Bom dia a todos e todas. Vamos começar a nossa mesa de hoje. Ela é chamada Retrospectiva Histórica do PPGENF, a raiz embrionária. Então eu queria convidar para... Olha o que caiu para mim, né? A raiz embrionária, porque eu vou explicar que eu achei que raiz embrionária era um pleonasmo, mas tudo bem, é raiz embrionária. Então eu queria chamar as nossas queridas colegas, a doutora Ana Maria Eker Luz, professora adjunta aposentada da Escola de Enfermagem da URGS, doutora em Educação pela PUC, e fez graduação em mestrado aqui na Escola de Enfermagem da URGS. A doutora Ana Lúcia De Lorenzi Bonilha, professora titular aposentada na nossa escola também, possui graduação em enfermagem aqui pela nossa escola, mestrado pela Universidade de São Paulo e doutorado pela Universidade de São Paulo. E a doutora Maria Alice Dias da Silva Lima, professora titular da Escola de Enfermagem, e docente permanente de programa de pós-graduação, possui graduação aqui pela URGS, e mestrado em Educação pela PUC e doutorado em enfermagem pela Universidade de São Paulo. Então, as colegas têm 20 minutos para se manifestarem, bem livremente, se for um pouquinho mais também não tem problema, um pouquinho menos também. Então, só a Alice que vai usar o retroprojetor, vai usar o material ali o todo tempo do retroprojetor. É, 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 tem tudo a ver com uma mesa de retrospectiva. A gente está adequando o palavreado, vai utilizar a projeção. A Anne, por favor, depois tu passa as lâminas, tá? Então tá, gente, vamos num clima assim, bem amigo, bem, lembrando as coisas boas que a gente viveu aqui, nós vamos começar essa mesa então. Aninha, tu começa. Então, quando eu entrei na enfermagem aqui, bom, antes eu também quero agradecer a Enriqueta, a Maria Alice, a Ana Bonilha, que eram todas colegas, né, dessa instituição. E eu vejo que tem muita gente jovem aqui, alunos provavelmente da pós-graduação, outras colegas que a gente partilhou de muitas atividades neste anfiteatro, né, de movimentos de professores, de greve. Nós tivemos uma greve que 98% dos professores pararam, a gente parou com o apoio da direção. Então nós tivemos movimentos muito lindos aqui dentro dessa instituição. Dentro dessa minha trajetória, eu vou falar para vocês em três aspectos que eu achei importantes. O primeiro foi a reforma universitária, que foi uma mudança muito grande ainda quando eu era aluna. O segundo é a primeira etapa do PPG na década de 70 e a segunda etapa na década de 90. Então, quando eu comecei a ver 20 anos de PPG, já me deu um susto, assim, que a gente viveu isso, mas antes disso tiveram outros 20 anos por trás que, de alguma maneira, embasaram. A reforma universitária, ela ocorreu durante o curso, enquanto eu era aluna. Então a gente vivenciou essa mudança bastante grande, que nós tínhamos colegas que, se elas rodassem em uma disciplina, elas passavam para o novo, não era currículo, mas a nova reforma. Originalmente, o curso de enfermagem eram três anos e quem queria fazer uma habilitação, que era de um ano, mais ou menos, que era uma carga horária bastante intensa, que eram específicos da enfermagem obstétrica, médico cirúrgico e saúde pública, que era o termo. Bom, ao longo desse tempo que eu estive na enfermagem, a disciplina, que antigamente era enfermagem obstétrica, depois passou para materno-infantil, depois passou para a área da mulher, depois saúde da mulher. Então, ao longo do tempo, houveram mudanças de currículo, de reformas universitárias. Mas essa marcou bastante, porque ela direcionou os cursos, cursos que tinham terminações muito parecidas, ou foram extintos ou readaptados. E na enfermagem existia um curso que chamava Obstetriz, que ele veio, posteriormente, a USP abriu esse curso. Mas ele tinha uma formação para o parto e um ano de enfermagem. E o nosso tinha dois anos de enfermagem, com uma terminação voltada naquela ocasião para o parto. Então, esse curso de Obstetriz foi extinguido e permaneceu de enfermagem. Nós convivíamos com isso, muito com o pessoal da USP, que eles continuavam com as Obstetriias. Bom, então eu concluí o curso com três anos e logo depois eu fui fazer... Aí já não era mais considerado habilitação, era uma especialização, mas nós não tínhamos uma pós-graduação para dizer que era lato senso. Era uma pós que dava esse título de especialista. Então, eu fiz essa formação e fui fazer logo em seguida a enfermagem obstétrica. Aí fui para o mercado. Naquele tempo, nós tínhamos muita facilidade de conseguir emprego. Nós não tínhamos estágio curricular, mas nós tínhamos estágio de administração, que nós fazíamos em algum local. E nesse local, eu já fui contratada como aluna do terceiro ano. Tinha essa possibilidade. Eu fazia o estágio e já era profissional. Trabalhava como enfermeira, não sendo enfermeira. Para vocês verem como as legislações mudam. E também fui, durante o curso, eu fui representante estudantil junto ao departamento. Mais perto um pouco. E eu fiquei encantada com aquele meio universitário, aquele poder, aquelas professoras discutindo como é que iam andar. E eu pensei, um dia eu quero chegar a ser isso. Quando eu já estava lá na minha prática, o primeiro concurso que teve, fiz, entre outras pessoas, fui aprovada e entrei na escola de enfermagem como docente em 1975. Quando eu assinei, só para vocês entenderem um pouco como é essa trajetória para nós chegarmos nesse mestrado, nesse PPG de hoje, quando eu assinei meu contrato, tinha uma cláusula que dizia durante o estágio probatório, eu deveria entrar no mestrado. Não existia mestrado. Daí eu pensei, assino isso, não assino isso? Bom, pior das hipóteses, eles vão me demitir daqui a dois anos. Assinei essa cláusula, mas eu não sabia que já estava correndo. A formação, com essa reforma universitária, exigia que um número de professores fossem mestres ou doutores. Então, a universidade tinha que proporcionar isso. E, em 1976, eu soube que nós fizemos seleção para entrar no mestrado. Esse mestrado era algo. Não tínhamos docente aqui. Nós tínhamos três docentes na enfermagem que nós nunca julgávamos eles com título de doutor. Que era a professora Ida, professora Olga Eide, Ida Xavier, e a professora Maria Helena Neri. Elas tinham feito uma formação com bolsa da OMS no exterior e vieram com o título equivalente de doutor. Eram essas três pessoas. Fora isso, ninguém tinha mestrado, não tinha outra formação. Quando eu entrei, eu fiquei sabendo que tinham duas colegas, eu achei uau, que estavam fazendo... Uma eu sabia que era no Rio. Eu não sei a Valderes se era no Rio também. Era a professora Maria Enriqueta Cruz e Luce e a Valderes Webel, que estavam fazendo mestrado no Rio de Janeiro. Mas, naquele tempo, nós não tínhamos essa facilidade de viajar, de morar fora mesmo do Estado. Então, isso era inviável para nós. Mas a universidade já estava investindo com alguém fora da instituição com essa formação. Então, quando abriu o curso, vinham professores de fora. Então, isso era muito interessante, porque nessa primeira etapa, ela foi organizada pela região sul. A Universidade, o MEC tentou fazer com que houvesse aglutinação de estados para se ajudarem entre si. Então, foi Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Inicialmente, a coordenação era para ficar com Santa Catarina. Não sei as razões que não ficaram, mas a nossa universidade era muito mais tradicional. Santa Catarina era muito jovem, a universidade. E a coordenação ficou aqui. A universidade recebeu uma verba temporária. Era para duas turmas, que iam formar mestres, e depois disso, tinha o que se virar. O Rio Grande do Sul ficou muito preocupado, porque ele estava com a coordenação, e por isso que eu acho que ele não pensou em formar docentes com título de doutorado para manter esse pós-graduado. E Santa Catarina, como não tinha essa preocupação e ficou com uns brilhos meio doloridos por não ter pego a coordenação, escolheram dentro do corpo docente quem não tinha muito problema de família, problema no sentido de não tinha filhos, marido que trabalhava, mandaram eles para lá. E tinha uma das professoras, que era a professora Mercês, e ela nos contou. Decidiram que eu ia porque eu era solteira. E ela disse, eu não falo inglês, como é que eu vou fazer um doutorado nos Estados Unidos? Naquele tempo, não tinha exigência de fazer um doutorado, obrigatoriamente tinha que ter mestrado. Se você era aceita. e a instituição deu para ela seis meses para aprender inglês. Você te vira em seis meses, aprende inglês e entra em um pós-graduado. E ela disse, e eu passei, a única universidade que me aceitou foi a Alabama. Ela mesma dizia, Alabama é mais ou menos como você fazer doutorado no Piauí. Vocês conhecem alguém que fez doutorado no Piauí? Mas ela, para nós, era o máximo, vir com o conhecimento daquela época. Então, nós tivemos a primeira turma, e que essa primeira turma, ela foi composta por professores de outras áreas do conhecimento aqui da instituição, da URGS, de fora da universidade, também de outras áreas, e da área de enfermagem, também de outras áreas que a gente não tinha. A gente tinha só esses três professores que tinham esse título equivalente. Então, eu me lembro, assim, que nós tínhamos, isso ocorria não só com a enfermagem, isso ocorria com a medicina, com o adonto, com toda, era uma reforma universitária, que tinha que mudar esse perfil, de entrar um professor que ele tinha a prática do campo, mas não tinha titulação nenhuma. Nós tivemos um exemplo, era a bioestatística, era uma turma para 100 alunos, onde tinha médico, dentista, fisioterapeuta. Então, vocês imaginam uma turma de 100 aprendendo bioestatística. Assim que foi. A gente viu aqueles her professors da universidade aprendendo com a gente bioestatística e fazendo mestrado conosco. Nós tivemos professores de outras áreas. Eu me lembro que veio o professor Tinoco, que era de Natal, no Rio Grande do Norte. E ele deu a disciplina de políticas de saúde. Ele não dava só para nós, ele dava para a medicina, para outros. E ele não nos conhecia, então ele exigiu que cada um trouxesse uma fotografia para ele poder dar nota no fim do curso. E eu me lembro que a Vera, que foi nossa diretora, que foi também da primeira turma, ela dizia, mas eu não tenho nenhuma fotografia, que eu estou bem. Se eu não estou bem, que nota vou ganhar? E nós tivemos professores do tronco específico da enfermagem que vieram de outros estados. Eu fui aluna da professora Wanda Horta. Ela veio para dar aula no mestrado. Mariana Augusto, do Rio de Janeiro. E a Estina Bastian, que já era aposentada na universidade. E Nilza Rota Pelá. Tiveram outros, mas eu me lembro das que eram da minha área específica. E eu me lembro que a professora Wanda Horta, ela tinha livro escrito já do processo. Ela já era o máximo. E ela veio assim, velhinha, ela botava os pezinhos em cima de uma cadeira, mas ela era um sábio. Ela nos levou até para fazer estágio no hospital de clínicas, que tinham algumas unidades já abertas. E por essa razão, então, o mestrado, ele foi feito tipo mutirão. A professora vinha uma semana, ela dava aula de manhã, de tarde e de noite. Ou tinham professores que só podiam vir no fim de semana, porque tinham suas atividades na universidade. Então, a gente não tinha fim de semana. Era sábado, domingo, tendo aula, para poder terminar esse mestrado. E essas professoras que foram nossas orientadoras. Então, a minha orientadora era de Ribeirão Preto. Para mim, terminar a minha dissertação, eu tive no meu bolso, passar uma semana lá em um hotel, pagar passagem, longe da família. Fui bem nas férias. Quando terminou a verba, então, aqui no Rio Grande do Sul, nós tínhamos duas turmas andando. E, para vocês terem uma noção, eu comecei em 76 e defendi em 81. Quase cinco anos por mestrado. Mas é que nós éramos autodidatas, continuávamos trabalhando todo dia, tínhamos família para tocar adiante. E Santa Catarina conseguiu abrir o curso deles, então, logo em seguida. Tivemos que fechar, então, esse curso. Eu estava vendo ali com a Ana hoje, e ela disse, não, eu tenho o título de mestre em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, existiu esse mestrado. Mas ele ficou germinando. Ele teve que fechar, ficou germinando. Como voltaram, tiveram vários professores que fizeram mestrado, isso meio que mexeu o nosso lado acadêmico-científico. Vieram essas professoras de fora, a Maria Enriqueta, a Valderes, outras que foram admitidas, que tinham mestrado de outras áreas. E nós começamos um movimento, então, de tentar pesquisar. Nessa ocasião, a pesquisa que era feita em enfermagem, se vocês olharem a revista brasileira de enfermagem, a revista gaúcha de enfermagem, era praticamente com estatística descritiva, percentual. Isso só nos dá mais ou menos uma visão, mas não nos leva muito adiante o conhecimento. Então, começou, o grupo começou a se organizar, e disse, não, nós temos que fazer pesquisa. Começamos a convidar essas doutoras de Santa Catarina, que vinham com o maior carinho aqui para nós, fazíamos cursos, nos ensinavam um pouco de pesquisa. Então, nós ficávamos, uau, como ela sabe. Depois desses eventos, elas abriam um horário para orientar cada pessoa que estava pensando em fazer pesquisa. E nós, depois de um movimento de greve, resolvemos abrir o programa de apoio à pesquisa e enfermagem na década de 80. Na década de 70, ficou esse embrião ali germinando, o pós-graduado que fechou, que era um curso só de mestrado. Então, na década de 80, o corpo docente começou a se organizar, começou a se organizar em termos de pesquisa. A professora Clélia Soares Bulamá, que foi a primeira presidente desse PAP, coordenadora. E nós, então, discutimos pesquisas, nós tínhamos grupos que nós discutíamos para o grupo como um todo fortalecer. E chegou um ponto que as organizações de fomento à pesquisa começaram a investir em nós. Nós ganhamos uma vez um projeto conjunto, que eram 14 projetos, era um grande projeto guarda-chuva. A gente inventou fazer isso e, dali, derivar os outros. Então, ideias a gente tinha. A gente não tinha muita capacidade ainda de pesquisar. E com essa organização, então, do PAP, vem, no final da década de 80, a preocupação com a abertura dos pós-graduados. Aí a universidade já tinha andado bastante dentro dessa reforma universitária e já cada vez exigia mais que os cursos tinham que ter um percentual de mestres e doutores. O nosso problema eram os doutores, mestres, nós até que tínhamos. E cada vez investindo mais, nós abrimos concurso para quem já tinha mestrado. Também é outro fator que ajudou bastante. Na década, então, de 90, além dos professores que já tinham título equivalente, outros professores começaram a procurar o doutorado e fazer. E o doutorado e o mestrado, na maioria dos professores daquela época, eram feitos com sustento próprio. Pagavam seu curso. Muitos não conseguiam dispensa, mas alguns conseguiram dispensa, pelo menos periódico, nas disciplinas, para poder fazer o seu curso. E aí começou também com cursos que se fizeram, que vieram pessoas com a titulação de doutor. Então, se pensou, agora está no momento de se abrir o pós-graduado, porque nós já temos o corpo docente necessário. E nessa ocasião, então, teve apoio do Repensul. Eu nunca entendi muito bem que era a rede de pesquisa e de pós-graduação da região sul. De onde ele veio, mas porque a coordenação vinha de Santa Catarina, a que era coordenadora, era de lá. Então, começou-se a agilizar isso. Eu não participei muito dessa equação, porque eu estava concluindo o meu doutorado. Mas se abriu, então, quase no final da década de 90, o programa de pós-graduação com o apoio do Repensul e os professores de Santa Catarina que vieram. Então, eles eram orientadores e mais os professores daqui. Se abriram... Então, se abriu essas duas turmas iniciais, foi com esse convênio. Depois, a Ana Bonilha me disse que ele não foi reconhecido, mas eu me lembro que as orientandas nossas têm o certificado que elas são mestres pela URGS, o pós-graduação. Talvez não foi reconhecido a nível de CAPES. O programa da URGS. Ele era do Repensul e Santa Catarina. Depois de duas turmas, o grupo já estava maduro, nós já tínhamos disciplinas desenvolvendo. Então, se abriu o curso. Claro, a Ana Bonilha sabe todas as discussões para conseguir professores, para mandar esse projeto, se projetos serem aprovados. Tem uma longa caminhada. Então, abriu esse curso, que ao longo dos anos se consolidou com o mestrado, e depois abriu o doutorado e esse sucesso que tem hoje. Então, eu termino a minha fala. Era mais ou menos isso que eu tinha que trazer. Eu não tive uma preocupação acadêmico-científica, mas sim de relatar vivências. E essas vivências, muitas se escapam ao longo do tempo. A gente vai perdendo um pouco dos detalhes. Eu termino dizendo que vários embriões foram semeados. O que fez com que germinasse foi essa coletividade de professores, de apoio de diretores que investiram junto com os professores, de professores que não fizeram essa formação no primeiro momento para que outros pudessem fazer na frente e substituíam as disciplinas, tocavam adiante o curso de graduação. Os órgãos de fomento à pesquisa, que incentivaram muito o pessoal da enfermagem, o grupo dos diretores que eu já falei. Outro fator também foi a mudança para o novo prédio. Eu me lembro que nós éramos da comissão, a Riqueta também era, e nós tínhamos que decidir aqui nesse prédio se nós botávamos sala de aula ou sala de professores. E aí nós chegamos à conclusão que nós íamos botar sala de professores, que sala de aula a universidade tinha que arrumar de qualquer jeito, mas se nós colocássemos aqui salas de aula, nunca nós mais teríamos sala de professores. E o local onde era o PAP, que foi determinado, que nós discutimos quando participamos dessa obra, que ela era limitada, não tinha muito espaço, foi ter garantido o espaço do PAP, que veio a ser o pós-graduado depois. Então, tudo isso são pequenas coisas que uma decisão levam à outra que garante. Este anfiteatro foi fundamental para nós, para nossas reuniões na escola antiga, não tinha onde discutir, eram salas pequenas. Então, vocês que estão iniciando, que estão cursando o pós-graduado, entenderem que teve uma longa trajetória até se chegar aqui. Hoje as coisas estão muito mais fáceis, os recursos são outros. e que vocês abracem com carinho esse pós-graduado, que ele tem um pouquinho de cada um de nós que está aqui, como vai ter um pouquinho de cada um de vocês que estão passando por aí. Era isso que eu tinha para dizer. Estou aberta depois para a descrição. Então, obrigada, Ana. Acho que vão todos falar, depois a gente abre para perguntas. Ana Bonilha, tudo contigo. Bom dia, eu sou Ana Bonilha. Vou precisar, porque já não tenho voz, depois de 30 anos de didática, de sala de aula, e estou gripada ainda para ajudar. Eu queria agradecer o convite de estar aqui. Acho que o meu vínculo com a pós-graduação foi desde o momento que eu vim, vim, participei de novo da vida acadêmica aqui na Escola de Enfermagem. eu fui aluna e ingressa dessa escola. Depois eu andei, curti uma vida cigana por alguma década e um pouquinho mais. E aí voltei em 93, professora do Departamento Materno-Infantil, da área da mulher e do recém-nascido. E aí, quando eu cheguei, foi em 93, eu tinha um doutorado em andamento na USP. Eu fiz ponte aérea, Porto Alegre de São Paulo, naquele primeiro momento. E foi um momento que eu não poderia gozar afastamento. Então, eu fui privilegiada nesse sentido de trabalhar aqui, estudar na USP. E quando eu tinha uma inserção, acho que bastante grande, lá na vida acadêmica da USP, a professora Aida me convocou para ajudar a pensar no Repensul, no plano de execução no Repensul. porque eu não poderia dar, ministrar aulas, orientar, porque eu era uma aluna de doutorado. E para ministrar aulas ou para orientar, teria que ser doutora. E eu ainda estava em formação de doutorado. Então, eu participei desse plano de execução do Repensul, que foi em 94. Foi um primeiro momento que eu trabalhei com a professora Aida. E naquele momento nós conversávamos muito por que não termos o nosso programa de pós-graduação. E foi um momento bastante ativo aqui na escola, porque várias professoras tinham saído para fazer seus doutorados fora do Brasil. Naquele primeiro momento nós tínhamos professoras que nós tínhamos poucos cursos no Brasil. Basicamente, a educação era a área que tinha mais proximidade aqui. A enfermagem era São Paulo, Rio e Santa Catarina, que estava começando. Mas era mais ainda São Paulo e Rio. E fora do Brasil. Então, nós estávamos num momento assim. Tinha muitos professores, muitos para a época, que não eram tantos assim, fora. E eu era, digamos assim, sabe daquilo que a gente diz, o único que enxerga no grupo, que estava de família. E aí, o que aconteceu? Foi. Deu. Aconteceu que eu acabei me envolvendo e participando. E nessa questão de envolvimento, com as discussões, enfim, com essa aproximação com Santa Catarina, eu acho que foi um estímulo para que a gente pensasse no nosso programa. E eu lembro, especialmente, do empenho da professora Aida, que foi delegada pela então diretora, professora Valdeires, para retomar essa questão da pós-graduação estrito-senso na nossa escola. Porque a nossa escola tinha um histórico muito significativo de lato-senso, de especializações, sempre teve. Era, assim, reconhecida em função disso. E aí eu me envolvi nessa execução. Então, no ano de 1995, 1996, o Repensul, na verdade, era um minter, era um mestrado institucional. Ele foi proposto por Santa Catarina, que ganhou o financiamento de uma agência americana. E nós sediamos aqui na nossa escola o Polo Rio Grande do Sul. O Repensul foi um minter com a participação do Paraná, a UFSC, Santa Catarina, aqui, a Escola de Enfermagem da URGS, a FURG, Santa Maria e Pelotas. Então, nós nos tornamos sede do Rio Grande do Sul. Então, as pessoas vinham de Pelotas, Santa Maria, Rio Grande, e aqui ficavam. E aí nós tivemos as professoras que se envolveram, que estavam retornando dos seus cursos de doutorado, como a professora Marta Júlia, que veio da França, com a professora Ana Luz, que fez o seu doutorado em Educação na PUC, aqui em Porto Alegre. Nós tivemos a participação da professora Aida, também. Eu acho que... Eu até vou lembrar... Da professora Olga, eu tenho que ler, porque há muito tempo, a gente esquece. A professora Marta Júlia, a professora Dulce, a professora Aida, e a Olga, que foram as orientadoras do Repensul. Então, nós tivemos algumas professoras que se formaram por este programa, aqui da escola, que foram a professora Beatriz Waldman, a professora Denise e o professor Wanderlei Carraro. E outras, como a professora Libana, da Unicinos, e a professora Mariene, que depois veio para a escola, foram, então, tituladas pelo Repensul. Eu acho que o grande mérito do Repensul para nós foi pensarmos no mestrado nosso aqui, na nossa pós-graduação. E aí, eu acho que isso serviu de estímulo, e eu lembro que eu participei de muitas discussões com a professora Aida, nós não tínhamos como nos reunirmos, então, ela se reunia com cada uma das pessoas que estavam aqui no momento, como a professora Marta, que foi a nossa primeira coordenadora. Eu lembro de discussões com a professora Olga, que foi uma que também coordenou a comissão, foi substituta da Comissão Provisória de Pesquisa e Pós. Depois vou falar o que foi essa instância. A professora Olga, a professora Marta, aí veio a professora Liana também, do mestrado. E as pessoas que estavam aqui, então, sempre se faziam uma discussão para se fazer uma proposta para o nosso mestrado. Esse mestrado, que hoje comemora 20 anos, na verdade, ele foi a terceira proposta de curso elaborado. A primeira proposta contava com professores que estavam voltando dos Estados Unidos, e foi feita essa proposta já dentro de um perfil de formação para pesquisadores de pesquisa qualitativa, porque era essa a formação naquele momento que nós tínhamos na enfermagem. E as professoras logo chegaram e se aposentaram. Aí foi feita uma segunda proposta. Nessa segunda proposta, nós já tínhamos uma previsão de algumas outras professoras nossas que estavam retornando e que integrariam este curso. Então, foi feita essa nova proposta. E aí o que aconteceu? Vem uma reforma da Previdência, que foi muito complicada para nós, porque algumas professoras se aposentaram, estavam na segunda proposta. Então, foi feita a terceira proposta, e essa foi a proposta encaminhada em 1997, e essa proposta foi a que originou o nosso primeiro mestrado, e o curso teve início em março de 1998. Nós vivíamos na URGS, naquele momento, uma nova estrutura acadêmico-administrativa. Então, nós tínhamos as comissões de pesquisa, comissão de pós, comissão de extensão, comissão de graduação. E havia uma indicação da reitoria para que as professoras mais tituladas encabeçassem essas comissões, porque a URGS estava investindo muito nessa formação. Até então, a URGS centralizava. Todas as decisões que se tinham, por exemplo, em relação à extensão, não eram aqui na escola, não eram nas unidades, eram lá na reitoria, tudo era na reitoria. E era uma época em que nós não tínhamos facilidade de hoje, nós não tínhamos ainda os computadores, nós não tínhamos essa habilidade hoje de e-mail, de fazer toda essa comunicação pela internet. Então, eu lembro que a primeira proposta do mestrado, ela foi datilografada em uma máquina eletrônica, que era a Olivetti, pela secretária Maria da Graça Domingues. A segunda proposta já foi digitada, mas nós imprimíamos tudo. Vocês imaginem o que era imprimir currículo de cada professor, a estrutura do programa, as disciplinas, as referências, o estudo era um volume significativo de papel para chegar na reitoria, para depois ser analisado, e algumas coisas vinham assim até para Brasília. Esse foi aquele primeiro momento. Então, qual era a dificuldade que nós tínhamos na primeira e na segunda, na primeira proposta? Naquele momento, o núcleo básico de um programa de pós-graduação pela CAPES deveria ser composto por oito doutores. E essa primeira proposta, nós não tínhamos oito doutores na escola, por isso que os professores estavam se doutorando, nós não tínhamos esse número. E eu lembro da habilidade da professora Aida, que hoje eu acredito na existência do nosso pós-graduação a ela. Eu acho que ela teve um empenho, uma energia e uma capacidade de articulação. A professora Aida buscou parceiros na Faculdade de Educação Física, na Faculdade de Educação, para que nós compuséssemos esse núcleo de oito professores doutores, porque nós não tínhamos esse número na escola. Nós, pensando isso, hoje parece uma coisa absurda, mas verdade e verdadeira foi assim que aconteceu. Eu não tomei chazinho, não tomei meu cogumelo matinal, e é verdade, verdadeira. Eu lembro, e aí eu disse para a Ana, a gente recupera a memória pelos momentos da vida. Eu lembro que era no ano de 94, essa primeira proposta, porque eu estava grávida do meu terceiro filho. Então, eu localizei assim, bom, foi antes da gravidez do Felipe, ou depois da gravidez do Felipe, porque eram muitas coisas. A gente tinha que fazer de tudo um pouco, e mais de tudo do que um pouco. Porque, como tinham poucas pessoas chutuladas, eu lembro que a gente teve que assumir a extensão. A Marta Júlia foi a primeira coordenadora da Comissão Provisória de Pesquisa e Pós-Graduação, porque teve que agregar. E essa foi uma instância interna. A primeira instância de visibilidade na URGS foi uma comissão de pesquisa pós, não mais provisória, quando nós encaminhamos a nossa proposta terceira de mestrado. Porque não poderia ser de pós-graduação, simplesmente porque o nosso mestrado ainda não estava reconhecido. Quando eu me titulei doutora, foi em agosto, dia 11 de agosto de 97. Na semana seguinte, eu joguei na escola, eu ganhei a Revista Gaúcha de Enfermagem para coordenar. E, na mesma semana, eu ganhei a condição de substituta da Marta Júlia, porque a Fraoga saiu. E aí eu também tinha extensão e tinha graduação. Então, eram poucos que tinham olhos, porque o pessoal estava todo voltando. E aí a gente tinha que fazer tudo, porque a estrutura da universidade exigia. Então, a gente teve que ter um auxílio de todas as colegas que estavam envolvidas naquele momento. E todas se envolviam muito, porque o mestrado e o estrito-senso era uma questão nova na unidade. E aí as pessoas ficavam assim, os colegas, como? O que é isso? Esse estrito-senso, esse mestrado? Então, vocês vão agregar mais atividades? E como é que fica? Era o grande medo para todo mundo. A gente entendia que era o momento que a gente tinha que crescer. E aí a gente teria que fazer. Nós nunca nos questionamos, não, não queremos. O grupo que estava, e eu vou ler o nome das pessoas depois aqui que fizeram parte desse primeiro corpo permanente de professores, nunca paramos para dizer não queremos. Porque a gente entendeu que o momento da enfermagem era aquele. E nessa proposição, ou vamos e assumimos a pós-graduação, ou nós vamos ficar aqui. E o nosso curso, esse nosso, que hoje comemora 20 anos, foi o primeiro curso de pós-graduação que teve autonomia no Rio Grande do Sul. Então, a responsabilidade era muito grande. O que eu vejo como facilidades para a nossa proposta e a nossa execução do programa? Nós tínhamos professoras que tinham formação fora da enfermagem. E de outras escolas. Cada uma tinha uma origem, depois eu vou mencionar aqui. Isso nos ajudou. E aí a opção foi pela pesquisa qualitativa, sim, porque a pesquisa qualitativa, naquele momento, é o que estava, digamos assim, como uma questão importante para a enfermagem. Por quê? A enfermagem, ela tinha tido uma postura muito crítica em termos de política, de saúde, uma participação importante. E a opção pela pesquisa qualitativa foi também porque as professoras tinham formação, mas foi também porque os cursos de pós-graduação, naquele momento, eles priorizaram a pesquisa qualitativa como uma forma de se colocar contrária a pesquisa, que até então dominava, que era essa pesquisa dura, dentro desse modelo cartesiano. A enfermagem fez essa opção. Foi uma opção histórica. E nós fizemos assim também. Porque nós não queríamos repetir coisas que já se faziam. Por exemplo, pesquisa experimental na USP, lá até a década de 1980, existia. Pesquisa quântica era o que se tinha na área da saúde, mas nesse modelo biomédico. E nós, rebeldes, na época, a enfermagem se posicionou contrária a isso. Então, não foi uma opção não pensada. Ela foi pensada. E a formação das nossas professoras se deram naquele momento nesse sentido. Dispôs-se na contra. Isso foi uma coisa importante. E eu vejo que, ao mesmo tempo, quando nós nos tornamos programa, ainda com o curso de mestrado, que nós éramos naquela condição de pesquisa e pós, a Marta era coordenadora, eu substituto, eu fiquei dois anos, mas a segunda gestão da Marta foram três. E aí nós começamos a vivenciar algumas dificuldades em termos de condução de pesquisa na universidade. Qual era a dificuldade? As outras áreas não conheciam pesquisa qualitativa. Então, eu lembro, na condição de substituta, muitas vezes, ter que intervir nos comitês para auxiliar as nossas colegas à aprovação de um projeto de pesquisa, porque nós não tínhamos o cálculo do tamanho da amostra, e o nosso N não era representativo. E será que aquela análise que nós nos propunhamos das qualitativas, as pessoas iam dizer a verdade? Será que as pessoas que estavam sendo entrevistadas, dando depoimento, falaria a verdade? E aí era uma dificuldade para os nossos colegas entenderem que não importava se era verdade ou não, o referência era outro. Então, nós tivemos uma série de dificuldades nesse início. Mas foi muito desafiador, porque, ao mesmo tempo, nós tivemos que ter um aprendizado importante de aprender o que a dona Capes queria de nós, como ela nos quer até hoje, os critérios que vinham. Nós tivemos que entender o que era o coleta Capes, que era aquele trabalho manual insano que nós tínhamos que mandar para a reitoria. E aí, entender os critérios. Nós entramos na disputa de mercado interno, urges das bolsas, dos fomentos. Nós também entendemos, naquele momento, que nós precisávamos também ter a inserção das nossas professoras nessa instância, tanto a URGS quanto fora. Eu lembro que a professora Maria Alice foi uma das primeiras a participar do fórum, da discussão dos fomentos para o nosso programa. Fomento e bolsa não era uma coisa tão tranquila, porque a maioria dos programas eram da medicina, e nós tínhamos que assalhar os não medicina. E os nossos parceiros foram a farmácia, a educação física, e a Odonto, principalmente a farmácia, e o Odonto, para aquele tete-a-tete lá da área. Então, vamos dividir bolsas, vamos dividir o fomento, porque é para todo mundo, porque nós temos que crescer. Então, foram bem, digamos assim, momentos intensos. A professora Maria Alice, esses momentos. Nós saímos com alguns hematomas, mas depois nós tratávamos. E, além disso, a professora Marta, também, naquele momento, ela foi indicada para nos representar na CAPES, da região sul, e ela ocupou aquele lugar que, para nós, era um lugar de destaque, de visibilidade. Então, nós tivemos que aprender esse trânsito político também, para a nossa visibilidade, para a preservação da nossa existência. Como eu digo. Então, eu acho que nós tivemos vários desafios naquele momento. E, além disso, nós tínhamos que obedecer aqueles critérios. O nosso curso começou em março de 1998. A nossa primeira defesa, que foi da aluna Marion Kreutzberg, que é da PUC hoje, foi em janeiro de 2000. E aí nós tivemos, então, algumas alunas antes de 24 meses. Eu ganhei três orientandas nessa primeira turma, duas defenderam antes de março, a terceira defendeu depois. E, assim, nós ganhávamos, como eu dizia, para ficar light. Não tinha essa coisa, não, não quero, não posso. As nossas turmas foram de 12 alunos, eu acho, na primeira, primeiro grupo, depois 15, depois foi 18, depois 21, e aí foi aumentando. Nosso primeiro processo seletivo foi extremamente concorrido. Nosso primeiro processo seletivo, eu lembro que nós tivemos 106 candidatas. O segundo, 102 candidatas. Então, assim, porque não existia esse curso aqui. Não existia mestrado. Então, a procura foi imensa. Então, além dessa procura externa, nós também tínhamos que ter um cuidado com a formação dos nossos professores da casa, porque muitos não tinham titulação de mestre. Então, nós não podíamos esquecer isso, mas também nós não podíamos esquecer que o nosso curso era público e que nós também tínhamos que dar conta da demanda das outras escolas, das pessoas, da assistência. Então, assim, nós fomos crescendo. E aí, já fomos pensando em doutorado, quando passamos para a nota 4, que depois a professora Marilice vai falar, e nos critérios para esse doutorado. Um dos critérios era a gente ter parceria com outras instituições. E aí nós fomos atrás das parcerias. Eu lembro da professora Ida e eu, em um congresso lá em Águas de Lindóia, perseguindo o povo da USP, USP São Paulo, Ribeirão, Santa Catarina, Unifesp, para estabelecer as parcerias. E aí saíram duas parcerias, que foi com a Unifesp e o USP Ribeirão. E aí a professora Marilice de Boa vai falar, porque ela coordenou esse, era um pequeno, uma qualificação interinstitucional, para que a gente pudesse viabilizar o nosso doutorado. Então, o nosso doutorado, depois, ele saiu em 2006, mas até aquele momento, eu posso dizer para vocês, foi um trabalho intenso. A gente buscava manter a estrutura do nosso mestrado de uma forma muito firme, eu diria. E foi sempre a nossa máxima do nosso programa na CAPES. Nós tivemos entradas e saídas de professores, alguns saíram, outros permaneceram, mas eu vou nominar aqui o primeiro grupo de professores, porque eu acho que é importante para a história que fica registrada. Eu preciso de pincines aqui, mas dá para ler direitinho ainda. Então, a professora Olga, que foi nossa professora permanente, a professora Olga, então, fez esse doutorado considerado fora do país. A professora Liana Lautert, que fez doutorado em Salamanca, na área de Psicologia Social. A professora Marta Julia Marques Lopes, fez doutorado em Paris 7, em 93, na área de Sociologia. A professora Dulce Maria Nunes, que fez doutorado na Unifesp, e finalizou em 95, foi em enfermagem. A professora Beatriz Lara Regina dos Santos, que fez na PUC, em Educação. A professora Ida Raul de Feito Xavier, que a professora Ana Luz já mencionou. A professora Maria da Graça Corsa Mota, que fez em Santa Catarina, em Filosofia e Ciências da Saúde. A professora Maria da Graça Corsete, também, oriunda da mesma, do mesmo programa da professora Maria da Graça Mota, que era de Ciências da Saúde. Eu, que era enfermagem da USP. E a professora Rosa Maria Felipozzi Martini, que era da FACED, que foi a professora que tinha formação em Filosofia e que permaneceu conosco por alguns anos, até a nova estruturação, depois do mestrado. E a professora Ana Luz também participou do nosso programa, mas, como ela se aposentou naquela questão da reforma, ela participou, ela deu aula em várias disciplinas, mas ela não poderia ser permanente. Ela foi nossa colaboradora, ficou conosco também por um bom tempo, titulou algumas alunas. E aí, depois, eu lembro que retornaram a professora Clarice Maria Dallagnol, que, quando houve o desmembramento, depois de alguns meses daquela comissão de pesquisa e pós, quando nós tivemos reconhecimento, ela assumiu a pesquisa. Ainda tivemos o retorno da professora Nair, que também teve formação em Santa Catarina, da Dora Lúcia Lendas Corrêa de Oliveira, que veio de Londres, da área de Sociologia, da professora Eva Nery Rubim Preto, para Educação, da Maria Isabel Gorini, que participou, que foi a Educação, e da Agnes Olchovski. Então, esse grupo de professoras foram as primeiras que se inseriram nessa proposta, nesses anos iniciais. O que eu posso dizer hoje, eu acho que foi muito no idealismo que nós fomos. Nós não nos questionávamos muito na quantidade em relação a quantos trabalhos. Nós não nos questionávamos em relação à necessidade de existência do mestrado. Para nós era dado o que tinha que existir. E as condições de estrutura não eram as que nós temos hoje. Vocês imaginam, a gente teve a Graça como secretária, por um tempo, depois a Graça saiu na gestão, depois da professora Maria Alice. A gente teve uma fase de bolsistas em termos de secretaria. E aí, até que, quando eu fui coordenadora, já em 2006, vieram as bolsistas Tatiana e Ramos dos Santos, e o Robson depois, acho que no final do segundo ano. E aí eles fizeram concursos e estão até hoje. Então, eu acho que posso dizer que... O que teve de bom nessa experiência? O nosso curso era novo. Era um curso extremamente apoiado pela reitoria, pela Câmara de Pós-Graduação, pela Câmara de Pesquisa. Muitas vezes a gente tinha que ter a Procuradoria para ver as questões de processo seletivo, enfim. Nós tínhamos um apoio enorme, porque era uma das poucas unidades que não tinham o curso. Então, nós tivemos esse apoio que foi, eu acho, importantíssimo para a nossa manutenção do curso, para o nosso crescimento. Essa eu vejo como sendo uma facilidade. Até a estruturação da secretaria, nós passamos um pouco de trabalho. E depois aí vieram os processos informatizados, tanto do Coleta, depois agora da Sucupira, e do próprio programa de pós-graduação do Pós-Grade, que aliviou muito a nossa vida. Mas era um trabalho bastante braçal, eu diria, naquela primeira fase. Mas titulamos vários alunos. Nós estávamos com 100 alunos, praticamente, ou quase 100, quando saiu o doutorado, em pouco tempo. Nosso doutorado levou menos de 10 anos para sair. Eu acho que foi um mérito de todos os professores envolvidos naquele momento. Mas eu, neste momento, na minha revisão, eu acredito à nossa existência, à perseverança da professora Aida Hauss, de feita a Xavier. Porque se não fosse o empenho da professora Aida, eu acho que a gente teria parado pelo meio do caminho e do trânsito que ela tinha e das relações fora da escola. Eu me senti ajudante-morda da professora Aida e fiz com prazer, porque eu entendia que a escola precisava, naquele momento, dessa ajuda. E acho que todas as professoras que participaram, a Liana, a professora Olga, a professora Marta Júlia, a professora Beatriz, a professora Ana, não eu, Ana, Ana Luz, todos que estavam aqui, eu lembro que a professora Maralice estava em Ribeirão, de vez em quando vinha a gente, a professora Maralice, vem cá, vão trabalhar aqui, vão... A gente chamava a professora que vinha fazer visitas na escola, que estavam fora para nos ajudar e pensar nas nossas propostas. Eu acho que era isso que eu tinha para contar. Foi, assim, muito trabalho. Muito lindo. Obrigada, Ana. Então, agora nós vamos sentar ali para assistir a Maralice, que vai ter uma projeção. Bom dia. Bom dia. Gostaria de agradecer o convite para participar dessa mesa redonda e relatar também parte da nossa trajetória no programa de pós-graduação. Então, só para situar um pouco, dando continuidade ao que já foi trazido pelas professoras Ana Luz e Ana Bonilha, eu vou contar um pouco da minha trajetória. Eu me formei aqui na escola em 1978 e iniciei como docente na disciplina de administração e enfermagem em 1983. Logo depois que eu me formei, eu fiz um curso de especialização. Então, nós convivíamos com a existência do mestrado que existia naquela época, no final da década de 70 e da década de 80. E a gente ouvia muitos comentários de que o mestrado iria fechar, iria deixar de existir. Então, isso é para situar que quando eu me formei e comecei a trabalhar, realmente, como a professora Ana Luz comentou, nós não tínhamos essa oportunidade de fazer mestrado em enfermagem. Então, quando eu assumi como docente, eu era somente especialista. Mas a gente sempre tinha aquele interesse no mestrado, queríamos ir adiante. Então, em 1993, quando eu assumi como docente aqui, eu me lembro de todas essas lutas, essas atividades relacionadas à pesquisa e esse envolvimento de todos os docentes, no sentido de construir, fortalecer a pesquisa em enfermagem, para que a gente pudesse, então, dar início a uma nova proposta de pós-graduação estrito-senso. Então, como a pós-graduação estrito-senso em enfermagem no Brasil teve início em 1972, isso coincide justamente com toda essa situação, com todo esse contexto que foi relatado aqui. Então, o nosso programa, como ele, está conformado atualmente, desde o início do mestrado, em 1998, hoje completando 20 anos, a gente pensa que ele é jovem, mas a pós-graduação em enfermagem no Brasil também seguiu uma trajetória em função como foi trazido pela reforma universitária que trouxe essa exigência. Então, em 1972, o primeiro mestrado foi na Escola Ananeri, do qual a professora Henriquepa foi aluna e se graduou lá. E o primeiro doutorado em enfermagem, que foi aqui no Brasil, e também foi o primeiro da América Latina, iniciou em 1982. Então, estou trazendo esses dados para a gente contextualizar um pouco também como foi a nossa evolução nesse sentido, acompanhando também uma trajetória da enfermagem brasileira. E aí, então, no Rio Grande do Sul, em 1998, teve início esse mestrado acadêmico, que é o que está completando 20 anos e estamos celebrando. Então, quando começou o nosso mestrado, como já foi comentado pela Ana, na época, eu estava fazendo o meu doutorado em Ribeirão Preto. Comecei o doutorado em 1994 e defendi a minha tese início de junho de 1998. E, quando eu vinha aqui, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado com bolsa. Na época, nós tínhamos as bolsas PICDT. E essa foi uma boa oportunidade para a formação do corpo docente, para a titulação dos docentes, porque nós tínhamos a possibilidade de ter afastamento, nos afastarmos das atividades regulares na docência e recebimos a bolsa com uma dedicação exclusiva, então, ao doutorado. E eu me lembro que, em 1997, que foi, então, o ano em que foi proposta, elaborada a proposta do mestrado, eu estava aqui, no mês de julho, e me pediram, Maria Alice, faz uma proposta para uma disciplina. E aí, eu elaborei um plano de ensino para uma disciplina que existe até hoje, que eu estava comentando com os alunos, há poucos dias, que foi a disciplina de organizações de saúde e serviços de enfermagem. Então, todos participavam de alguma forma. Eu defendi meu doutorado em junho, início de junho, e logo em seguida, poucos meses depois, já no início do segundo semestre, eu já estava credenciada como docente do programa e já comecei, então, a desenvolver disciplinas e a orientar alunos. Então, era realmente uma época diferente. Nós assumíamos diversas atividades conforme a necessidade. E tivemos também várias discussões naquele momento, porque os docentes tinham atividades novas, diferentes, que muitas vezes não eram bem compreendidas. Então, havia, por vezes, uma certa sobrecarga de trabalho, e nós discutíamos muito isso nos departamentos. Então, não era, digamos, uma distribuição de atividades da mesma forma que nós temos hoje. Só estou trazendo isso para mostrar que não foi tudo assim, sempre tão tranquilo, que existiam algumas dificuldades, principalmente em relação aos encargos docentes. Bom, então, a trajetória do nosso programa, como ele se encontra atualmente nessa constituição de mestrado acadêmico e doutorado acadêmico, foi a partir do início de 1998. E aí nós começamos a receber os resultados das avaliações trienais da CAPES, e a proposta foi aprovada com o conceito 3, então, em 1997, iniciando o curso em 1998. E a avaliação, primeira avaliação trienal, foi do triênio, 1998 a 2000, e foi mantido o conceito 3. O conceito 3 é a nota mínima para início de um curso de mestrado, então, isso significa que é um curso iniciante, ele atende a critérios mínimos da área. E, nesse sentido, o programa só pode ter mestrado. Então, em relação ao mestrado, na época em que ele começou, eu resgatei alguns documentos antigos, alguns arquivos antigos, que eu nem tenho mais nos meus computadores aqui, mas que eu encontrei no meu computador, que eu tenho em casa, o mestrado em enfermagem tinha essas características. Visava a formação de pessoal para o exercício das atividades de ensino, pesquisa e assistência, e os objetivos eram formar mestres qualificados para atividades de ensino e inserção, em atividades de pesquisa em enfermagem e saúde. Formar mestres capacitados à reflexão, à geração de marcos teóricos e tecnologias para a saúde, fortalecendo a pesquisa, o ensino e o trabalho de enfermagem. Então, no perfil do mestre, se pretendia formar mestres capazes de promoverem a melhoria do ensino e da assistência de enfermagem e saúde. E também desenvolverem atividades de pesquisa relacionadas à área de concentração e às linhas de pesquisa do programa. A área de concentração que a gente tinha naquela época era apenas uma, não era essa conformação que se tem agora. Mas vocês vejam que nós já tínhamos enfoque em relação à formação, à tecnologia, e sempre pensando nos avanços, que é o tema do nosso evento, formação, tecnologias e avanços científicos. A seguir, então, foi possível a consolidação do mestrado, porque a consolidação do mestrado era necessária justamente para possibilitar o avanço do programa num nível de doutorado. Então, eu gostaria de destacar alguns aspectos que contribuíram para essa consolidação do mestrado, para que se chegasse a um conceito 4. Então, nós desenvolvemos o programa de qualificação institucional, que era o PQI 2003, como a Ana Bonilha comentou, foi no ano de 2002, quando eu já estava na coordenação do programa, e a Ana Bonilha era coordenadora substituta, que nós, então, começamos com essa articulação, que era em decorrência de articulações anteriores também, que a professora Aida já tinha feito, no sentido de desenvolver alguma proposta de qualificação de docentes com titulação de doutor. Então, naquela época, veio essa proposta de um programa definido pela CAPES, com financiamento, e que teve essa denominação, Programa de Qualificação Institucional, justamente com a finalidade de formação de corpo docente, com titulação de doutor. Então, nós elaboramos o projeto de cooperação em pesquisa e pós-graduação. Eu já vinha tendo envolvimento, como eu disse, desde a minha defesa de doutorado, desde épocas anteriores, mas eu vinha sempre acompanhando as atividades da coordenação. Quando a Ana saiu da coordenação substituta, em 1999, eu assumi por uns meses, até março de 2000, aí eu fui coordenadora substituta, junto com a professora Marta Júlia, de 2000 a 2002, e em 2002, então, que eu assumi a coordenação do programa, onde permaneci até julho de 2006. Então, nós sabíamos muito das necessidades. Eu me lembro que houve uma visita da coordenadora diária da CAPES, em 2002, e eu estava em férias, eu tive que voltar das férias, interromper minhas férias, e aí já minhas férias desapareceram da minha vida, porque nós tivemos que fazer, em pouco tempo, essa proposta, o projeto para submeter para o PQI, e, felizmente, foi aprovado. Então, a Ana está lá se lembrando, aqui é um dos nomes que eu gostaria de citar, porque ela foi uma das cinco docentes, como vocês estão vendo ali, que se titularam no doutorado, que envolvia essa parceria com programas de pós-graduação da Unifesp e da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP. Então, nós tivemos que ir, de repente, para São Paulo, para discutir com a coordenadora do programa da Unifesp, e, dali, já fui para Ribeirão, com a professora Cecília Puntel, para estabelecer os programas que iriam participar dessa proposta, e, felizmente, então, deu certo, foi um projeto que nos trouxe resultados muito bons, no sentido do fortalecimento das atividades de pesquisa e do ensino de pós-graduação. Porque os professores orientadores das nossas docentes, que estavam cursando doutorado, eles também vieram desenvolver disciplinas aqui no nosso programa, dando enfoques diferentes e também contemplando conteúdos diários que nós não tínhamos muita experiência. Então, nesse sentido, favoreceu o fortalecimento das atividades de pesquisa, o ensino, como eu já falei, e surgiram parcerias entre os grupos de pesquisa para a elaboração de projetos conjuntos e publicações. As outras professoras que se titularam foram a Eliane Moraes, também em Ribeirão Preto, e outras três que se titularam na Unifesp, que foram a professora Denise Tolfo, a professora Amália de Fátima Lucena e a professora Lisiane Pasculin, que também tiveram uma contribuição pelas suas atividades e também foram se inserindo nas atividades do mestrado e, posteriormente, do doutorado. Então, a partir da consolidação do mestrado em enfermagem, com a obtenção do conceito 4, com resultado divulgado em 2004, referente à avaliação trienal de 2001 a 2003, nós já estávamos com esse mestrado com uma trajetória bem-sucedida, que estava conformando as bases da produção de conhecimentos que poderia, então, permitir a proposta de um curso novo de doutorado. Então, esse mestrado teve uma contribuição relevante para a formação de mestres, como vem tendo até agora, mas eram aspectos que nós destacávamos por ocasião da proposta do doutorado. Nós tínhamos titulado 96 mestres até dezembro de 2005 e tínhamos já bastante relevância no cenário regional e nacional. Então, a partir da consolidação do mestrado com esse resultado que era já pelo final, setembro, outubro de 2004, nós começamos a pensar na proposta do doutorado. Como já foi comentado, nós tivemos sempre muito apoio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, da Câmara de Pós-Graduação, e começamos, então, a trabalhar na proposta de criação do curso novo, de doutorado, com a participação de todo o grupo de docentes, a professora Marta Júlia, a professora Ana, a professora Agnes, a professora Eva, a professora Maria da Graça, a professora Enriqueta, naquela época estava no doutorado, e a professora Miriam, também já estava no programa. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Liana, que não está aqui. A Dora, que não está aqui. Então, cada uma de nós fazia determinadas tarefas para que a gente conseguisse completar o projeto. Então, na época em que eu estava na coordenação, nesse período de 2004 a 2006, a professora Eva foi coordenadora substituta por um período, e depois a professora Agnes. Então, foi realmente um esforço conjunto de todo o corpo docente. também foi um estágio intermediário, o conceito 4, que, na verdade, demonstra o potencial para o desenvolvimento de pesquisa. E esse é o requisito para se poder iniciar um doutorado. Então, nós encaminhamos a proposta de criação do curso de doutorado em 2005. Ele foi aprovado pela Câmara de Pós-Graduação em abril de 2005. E, logo depois, então, submetido a CAPES, com o resultado que foi divulgado em setembro de 2005, com o conceito 4. Nós tínhamos, então, no corpo docente, no ano do encaminhamento da proposta, 18 docentes no programa. Na época, oito docentes permanentes compuseram o corpo docente que iria atuar na orientação do doutorado. Então, nós tínhamos 13 docentes permanentes no mestrado e cinco colaboradores. E desses 13 permanentes, então, oito que assumiram, que preenchiam os requisitos. Porque a universidade também prevê que, para a orientação de doutorado, o docente deve ter concluído duas orientações de mestrado. Como nós éramos um corpo docente com titulação de doutor, como docente jovem, no sentido da titulação, mas também jovem na idade, então, nós tivemos que analisar criteriosamente os docentes que poderiam, então, ser os docentes permanentes do doutorado. Começamos com oito permanentes, cinco colaboradores, e logo a seguir, então, esse corpo docente foi se modificando em relação ao número de permanentes. Na primeira seleção do doutorado, que foi em 2006, foram oferecidas oito vagas que foram distribuídas nas três linhas de pesquisa. Oito vagas, por que, então, conforme os oito docentes permanentes? Aqui eu trouxe duas fotos que eu encontrei. A da esquerda é quando nós fizemos aqui uma cerimônia, uma comemoração em relação à aprovação do doutorado. Na época, a professora Liana era diretora, a professora Eva, vice-diretora, e estamos ali, a professora Dora e eu, junto com a direção na mesa. E aqui também, tudo era uma faixa que foi colocada aqui na escola em comemoração, então, a aprovação do doutorado. Isso foi ainda, então, no final do ano de 2005, antes do início do curso. E aqui temos também, então, o corpo docente, algumas alunas fazendo um brinde em função da aprovação do doutorado. Algumas pessoas não estão, mas essas são as fotos que eu tinha. Talvez outros tenham outras fotos, seria interessante depois a gente reunir num acervo. Eu encontrei essas aí, por isso eu trouxe simplesmente para ilustrar. Então, em relação ao doutorado, nós definimos, na época, o perfil do doutor, que era o que foi apresentado na proposta, que seria com o objetivo, a finalidade, de formar profissionais qualificados com habilitação e experiência em pesquisa, que utilizem abordagens teórico-metodológicas dos fundamentos e práticas de enfermagem e saúde. Porque essa era a área de concentração que nós tínhamos na época. Então, o perfil do doutor foi direcionado conforme a área de concentração existente. E atuem na capacitação de recursos humanos, no ensino superior e na produção de conhecimentos de relevância regional, nacional e internacional. Na proposta, foi estabelecido um tronco comum para essa área de concentração. Então, disciplinas num tronco comum para o mestrado e doutorado, dando continuidade às disciplinas que já existiam no mestrado, que ficavam disponíveis também para os alunos de doutorado, e propondo disciplinas obrigatórias para o doutorado. E aí foi quando nós iniciamos com disciplinas obrigatórias de pesquisa quantitativa, também de epidemiologia, de estatística, a disciplina de fundamentos e práticas em enfermagem e saúde, que era, digamos, a sustentação da área de concentração, e também a disciplina de construção de conhecimento. E a obrigatoriedade dessas disciplinas, mais adiante, foi revista e ficou, como vocês sabem até agora, como está sendo até o momento. E também era obrigatória a disciplina de pesquisa qualitativa, que era uma disciplina que nós já tínhamos em andamento na época. Então, os objetivos do curso de doutorado foram formar doutores qualificados para atividades de ensino e pesquisa em enfermagem e saúde, e produzir conhecimento e desenvolver novas tecnologias na área de enfermagem e saúde, para responder às necessidades sociais, e influenciar nas mudanças do sistema, sistemas de cuidados. Então, a área de concentração, como eu falei na época, era fundamentos e práticas de enfermagem e saúde, que tinha esta ementa, esta descrição. Abrange temáticas relacionadas aos fundamentos teóricos e tecnológicos do cuidar em saúde e enfermagem, aborda eventos que condicionam a saúde e o cuidado nas práticas de saúde coletiva, analisa a produção, organização e avaliação das práticas de enfermagem e saúde. E as linhas de pesquisa eram fundamentos teóricos e tecnológicos do processo de cuidar em enfermagem, práticas de enfermagem e saúde coletiva, políticas e práticas em saúde e enfermagem. Então, vocês estão vendo que, posteriormente, o que deu origem às duas áreas de concentração foi a manutenção de uma das áreas de concentração já existente e a criação de uma outra que acabou assumindo a denominação de uma das linhas de pesquisa porque englobava todas essas temáticas. Já na própria área de concentração inicial, fundamentos e práticas de enfermagem e saúde, pude-se ver que existia já uma combinação desses temas, dos elementos que vieram, então, depois a conformar as duas áreas de concentração. Aí, então, podemos falar a partir do início do doutorado e do desenvolvimento das atividades do doutorado que isso trouxe uma nova configuração para as nossas atividades. Então, eu considero que foi a partir da criação do doutorado que o nosso programa se consolidou como um programa de pós-graduação nos dois níveis de mestrado acadêmico e de doutorado acadêmico. E foi a partir de então da avaliação trienal de 2007 a 2009 que o programa obteve conceito 5. E estamos mantendo esse conceito 5 na avaliação trienal de 2010 a 2012, na avaliação quadrienal de 2013 a 2016. Eu tive oportunidade de participar como consultora da CAPES dessas avaliações trienais de 2010 a de 2013 e a de 2017 quando nós obtivemos o conceito 5 e mantivemos o conceito 5. E o conceito 5 é realmente um estágio importante mas ao mesmo tempo difícil. Como nós falávamos ontem, estamos agora nesse momento de pular o muro para o conceito 6 e precisamos então pensar nas necessidades, nas possibilidades e quais são as nossas fragilidades. Mas a obtenção do conceito 5 nos trouxe outras perspectivas e uma delas foi o desenvolvimento do Dinter que é um doutorado interinstitucional. Foi uma proposta submetida em 2012, eu também tive a oportunidade de coordenar a elaboração da proposta, o desenvolvimento da proposta. Na verdade, o conceito 5 nos mostra que o programa está num estágio consolidado com a produção robusta de pesquisa com tendências de internacionalização. Então, nós temos várias atividades de internacionalização, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos olhar para a inserção social do programa, para a questão da solidariedade que deve existir entre os programas de pós-graduação e os programas já mais consolidados, a partir do conceito 5, eles acabam tendo um compromisso de contribuir com o crescimento da pós-graduação nas suas áreas. E o Dinter é uma proposta que tem justamente essa finalidade. Então, nós desenvolvemos o Dinter com a finalidade de nucleação e fortalecimento de grupos e linhas de pesquisa, o crescimento da pós-graduação em enfermagem, não só no nosso contexto, mas também pensando nas necessidades sociais, regionais, para que isso possa favorecer a formação de docentes com titulação que possam depois criar novos cursos de mestrado e doutorado nas universidades que recebem esses doutorados. Então, o nosso doutorado interinstitucional, que foi com a UDESC de Chapecó, vinculado ao departamento de enfermagem, ele teve uma contribuição para a formação de dez doutores em enfermagem e, concomitante ao processo de titulação desses docentes, elas começaram também a trabalhar numa proposta de um mestrado profissional que já foi aprovado e já está em funcionamento. então, nossas metas e objetivos estabelecidos por ocasião do Dinter foram plenamente atendidas. Aqui eu trouxe então uma foto que é da primeira aula do primeiro dia de atividades do Dinter lá em Chapecó, porque os docentes, para quem não acompanhou, os alunos que entraram há pouco tempo, para quem não acompanhou as atividades do Dinter, isso requereu bastante esforço do corpo docente, porque os docentes se deslocavam para dar as disciplinas obrigatórias, principalmente em Chapecó, não só as obrigatórias, mas algumas outras também. Então, durante um período, as disciplinas foram desenvolvidas para essa turma de doutorado lá em Chapecó, depois, as alunas, que eram então as docentes lá, alunas do doutorado, desenvolveram atividades aqui e essa turma concluiu as atividades em 2017, no ano passado, com as alunas todas, então, que se titularam. E aqui eu trago, então, agora, uma síntese da nossa trajetória para que a gente possa pensar em perspectivas futuras. nós estamos num momento em que precisamos tomar algumas decisões em relação às perspectivas futuras, porque nós fomos construindo diversos momentos que nos possibilitaram chegar até aqui e ter esse programa como ele está atualmente. pensando em desenvolver, incrementar cada vez mais, não só a internacionalização, mas também esta repercussão das atividades do programa de acordo com a sua função social e neste compromisso de solidariedade que nós precisamos mesclar a solidariedade com os programas que ainda não estão no mesmo estágio de desenvolvimento e precisamos olhar para o futuro do nosso programa para que nós possamos, então, fortalecer e consolidar a internacionalização. Muito obrigada. Obrigada. Eu vou botar aqui de volta o que nós tínhamos. Muito bom. Então, agora está aberto para perguntas. se as pessoas quiserem se manifestar, fazer uma colocação, uma pergunta, o momento é agora. Se alguém da mesa quiser fazer alguma complementação, vai, Sônia. para perguntas. Obrigada. 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 Obrigada, Sônia. Saninha. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar essa mesa e essas pessoas que tanto batalharam para que nós chegássemos aqui hoje. Também fui aluna com formação aqui na enfermagem e também fiz a minha formação de doutorado nesse programa. Tenho muito orgulho disso. E vejo que tudo que a mesa trouxe, o quanto é importante para nós, enquanto professores, corpo docente deste programa, olhar, nós estamos na metade do quadriênio aí que nós temos que pular o moro. Então, eu acho que a trajetória que a Ana Luz trouxe, a Ana Bonilha depois, e a Maria Alice fechou com alguns dados, para nós repensarmos aqui. Ontem a Miriam trouxe uma pergunta. Ojeiro. 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 E não desistar com o que for que você me ofereça a mesma forma de trabalhar pra sentir as métricas e pular um jeito, eu acho que esse é o compromisso de nós, que somos assim hoje, fazer, assumir esse compromisso com quem criou, como você disse, sem desportes. O trabalho não é mais antes do trabalho, quanto tempo tem que trabalhar mais, quanto tempo para gravar para gravar, e hoje temos que gravar para gravar em termos dos nossos alunos. Nós unimos para fazer uma discussão no programa, olhar como estamos e o que precisamos para atingir para ter esses três. É desse sentido. Não vou ouvir-as. eu concordo eu acho que a gente precisa pensar em termos de unidade eu acho que foi isso que aconteceu naquele momento eu por exemplo, quando eu fui para a revista a revista estava atrasada quase 3 anos com 2 anos e 8 meses de atraso a gente estava quase perdendo dexações, mas eu acho que não dava para não pensar na revista no incremento da revista a professora Isabel Ecker participou naquele momento foi muito trabalho, mas a gente tem que pensar o quanto era importante para a unidade o quanto a revista está ligada a nossa produção e quanto mostra essa visibilidade da nossa pesquisa então eu acho que é isso que não pode perder a unidade como um todo então a enfermagem o que a gente produz e quais são as necessidades que a gente tem eu brinquei com a Aldo Havane onde quando ele projetou a primeira foto disse que o Aldo Havane eu e a Marta eu fui jovem eu era magra foi bom perceber tudo isso que eu não sou mais tão jovem que eu não sou mais tão magérima que o cabelo cresceu Aldo Havane mas nessa trajetória foi um trabalho que foi pegado mas foi gostoso de ver todo esse caminho que foi percorrido por todas que participaram cada um deu um pouquinho num tempo mas eu acho que é importante não perder isso então tem que ser o conjunto não dá para ser um grupo de pesquisa que tem um crescimento muito acima do outro tem todos tem que crescer juntos então a produção é do programa é conjunta e é isso que importa então a gente tem que se ajudar esse é um exercício que eu acho que a gente faz pouco e a gente precisa fazer mais esse exercício de ajudar uns aos outros eu acho que isso é vital para qualquer programa o nosso crescimento tem que gostar de falar tudo é isso então vai Thaís Thaís é nossa aluna de graduação de graduação de graduação de doutorado opa, estou novinha bom dia então sou Thaís orientando a da Enriqueta no doutorado e é um prazer estar aqui eu me formei em Brasília estou recém no programa não fiz o mestrado aqui na enfermagem e eu tenho muita curiosidade pela questão da história da enfermagem pela questão e aí quando eu participar desse evento de 20 anos e eu vi vocês contando todo esse alicerce da construção dessa casa para mim é muito importante eu valorizo muito e mas também tem algumas curiosidades assim que dependendo que eu acho que às vezes muitas vezes como a gente está no momento também de certa forma nostálgico e de valorizar também os elementos bons que foram construídos ao longo desse tempo acho que tem algumas questões históricas que eu tenho curiosidade que é um pouco de saber quais quais foram algumas alguns elementos que para vocês ficaram mais marcantes de problematizações que vocês tiveram ao longo desse período vamos dizer assim um pouco mais de algumas polêmicas ou de algumas situações que que levaram vocês para um caminho para esse caminho de alguma forma que a gente trilhou até aqui né então eu tenho certeza que foram várias decisões que algumas acaloradas né mas que de alguma forma foi nos levando até aqui mas que eu acho que seria também interessante a gente retomar pelo menos para poder entender ó a gente podia ter ido por esse caminho a gente veio para esse né então acho que mais o que ficou para vocês de vivência que vocês acham que é interessante retomar né vocês tem muita história eu fico pensando né vocês estão aqui há muito tempo vocês se conhecem há muito tempo né o que deve ter também de história assim entre vocês não mas enfim vocês fiquem à vontade era mais para poder levantar um pouco mais isso e aí como orientando a Enriqueta não podia não questionar sobre as descontinuidades da história né então é um pouco isso que eu queria fomentar eu antes de falar eu queria dizer para vocês assim que a gente vê alguns elementos né que em determinado momento alguém vai ter uma intervenção muito grande a Ana Romília foi uma das que coletou meus dados para o mestrado então assim e a outra foi a Lilian Espírito Santo as duas vieram a ser docentes dessa universidade num simples ato que naquele tempo não existia bolsista era no amor a gente pedia para elas acho que elas faziam um pouco para o respeito a professora né então essas é interesse um pouco também porque queria aprender nós éramos todos autodidatas assim a gente aprendia com um pouco do outro né eu acho que tiveram muitas rupturas mas eu acho que nós nos unimos muito assim a gente tinha uma força muito grande claro sempre tinham grupos opositores que pensavam diferente e isso é uma coisa positiva dentro de uma instituição porque tu quer melhorar eu quero que que o nosso grupo seja melhor eu quero que a gente consiga publicar mais sempre houveram digamos grupos opositores em ideias mas nunca como colegas né como colegas de alguma maneira a gente se unia na hora nós precisávamos de todas né então houveram houveram como tu mesmo viste assim tentativas que não foram adiante tentativas que não foram adiante então isso vocês tem que aprender que nós temos que tentar muitas vezes né eu depois que me aposentei aqui na Urdes fui abrir fui colaborar para a abertura de um mestrado profissional numa instituição privada que também teve uma trajetória muito difícil nós fizemos vários projetos e a gente não é que nem numa instituição pública que tem uma hierarquia que te ajuda às vezes numa instituição privada você tem que ir lá e meio que bancar dar um peitaço assim principalmente quando a área não é professora professora Olga foi minha professora professora Ida foi minha professora eu lembro de também ter participado de uma aula com a banda Horta para mim aquilo foi a luz né fui proficiada pela professora Ida eu sempre fui uma rata de biblioteca então não tinha bolsista mas eu fui ser coletadora de dados da professora Ana da professora Clara e eu trabalhava e eu frequentava a biblioteca e eu fazia gravação então depende também disso de que cada um se dispõe a buscar aí porque esse movimento de cada um que faz o grupo crescer né eu acho que se fosse pensar a gente não vai quando nós começamos aqui para o Repensújo não foi um momento fácil a gente tinha tido uma disruptura para ficar um termo mais adequado com a questão da proposta do Repensújo que o Santa Catarina teve que ser retomado isso e eu lembro assim de participar de vários momentos com a professora Ida e a professora Maria de Lourdes de Souza de Santa Catarina que ela era um pouco brava assim sabe e a gente tem que tocar levar aquela proposta então sempre foi um pouco complicado nós tínhamos um apoio incondicional da direção da escola primeiro com a indicação da professora Valdeires que a professora Ida Levasse foi a Pensújo depois a professora Ida foi diretora a professora Liana era vice elas também participaram da pós-graduação então a gente teve um apoio importante né depois a professora Liana a professora Eva também eram professoras da pós-graduação então sempre foi esse movimento de apoio tanto da direção quanto da reitoria eu acho que isso ajudou muito porque a gente teve embates também nessa área o nosso curso era novo então assim dividir bolsas com a medicina no começo a medicina era 80% depois foi não 50% para a medicina e o resto é para a saúde como um todo então nunca foi não foram embates assim tranquilos mas a gente tinha que buscar e eu acho que a gente como disse a professora Ana a gente entendeu o que era necessário então a gente tinha discussões uma das coisas que eu vejo hoje como sendo que foi saudável para o nosso curso foi a não endogenia mas ao mesmo tempo quando a gente tinha professor uma tinha formação em Paris a outra em Londres a outra na USP mais tradicional como eu era filhote USP e filhote NIFESP era enfermagem mas também tinha uma outra professora com fenomenologia hermenêutica a outra com compreensiva a outra então como a gente dá conta dessa diversidade essa eu acho que foi uma questão que no começo a gente tentou encaminhar de um jeito bom para que todo mundo entendesse que cada um tinha o seu quadrado cada um habitava o seu quadrado mas esse quadrado tinha que virar uma grande esfera no momento de um programa então essa eu acho que é uma questão que foi importante nesse início e ao mesmo tempo a gente sem trajetória os professores nós não tínhamos uma trajetória importante de pesquisa e a gente teve que alavancar isso e atrás de fomento eu acho que foi uma dificuldade as nossas pesquisas não propiciavam fomentos num primeiro momento porque não era o tipo de pesquisa que era o que vigorava naquele momento que era a pesquisa mais dura mais clínica mais de base epidemiológica e a gente fez uma opção diferente disso então eu acho que essas foram barreiras importantes nesse começo que a gente teve que vencer hoje eu acho que o problema mudou eu lembro do último coleta que eu ainda inseri dados que foi do 16 e que hoje a gente tem uma tendência mais quântica do que quase inclusive mas não foi assim no começo e esse começo não foi o acabo não porque elas achavam bonitinho não porque a gente achou que aquele momento era importante a gente acompanhou o momento da enfermagem não foi ingênuo porque a nossa formação também foi assim eu acho que foram questões importantes quando a gente relata a gente pensa a gente se emociona com tudo o que a gente teve que fazer mas assim eu acho que foram dificuldades que a gente tentou fazer nem sempre foi tão tranquilo essas diferenças entre linhas de pensamento quando começaram a vir as professoras a voltarem professoras que estavam afastadas com uma pesquisa mais dura a gente tem que harmonizar esse momento também deve as professoras entenderem e hoje a gente entende que não é só qual e o quântico mas tem o misto e o que importa é que a gente dê resposta para aquele programa de pesquisa que a gente tem e é isso que vai determinar mas foi uma trajetória um pouco complicada essa questão que a professora Mota trouxe como a Luz trouxe estamos no Olimpo às vezes o Olimpo parecia mais limbo do que o Olimpo porque era muito trabalho mas a gente tinha que dar conta a gente se dispôs a arruir com as dificuldades que tínhamos e sempre essa coisa estofada essa coisa maravilhosa eu lembro que quando começou a proposta do doutorado para ser implementada a gente teve eu estava foi a primeira coordenadora tive que brigar muito para a gente conseguir uma sala de ter apoio da Proreitoria de ter espaço para os alunos do doutorado que estavam chegando então foram batalhas assim né de ir atrás da tinta para a Proreitoria pagar tinta da sala por exemplo como assim pagar tinta não precisa tinta precisa pintar precisa ir com o apoio da direção a gente ia lá sabe foi assim então para cada etapa foram desafios que a gente teve que tentar resolver e ultrapassar os barrigos vou falar um pouco sobre as dificuldades na minha opinião tá tudo que foi construído na época anterior a 1997 98 a meu ver foi muito importante mas a gente teve uma dificuldade grande que foi a formação do corpo docente né porque o corpo docente fazia doutorado por iniciativas individuais então mesmo que isso tenha contribuído para a gente não ter endogenia quando a pessoa voltava do seu doutorado isso era muitas vezes um impacto para a pessoa e também para quem tinha ficado aqui então a formação no nível de doutorado era muito mais uma iniciativa individual um empenho individual que a pessoa ia resolvendo conforme a área que ela tinha afinidade então não existia na época digamos uma proposta institucional um projeto que desse uma valorização para essa formação e que a gente tivesse esse corpo docente com o número mínimo que se precisava numa época anterior tanto que isso demorou bastante a professora ainda falava que nós tivemos 20 anos de lapso desde o final do mestrado que existia até o início das atividades de pós-graduação em estrito senso formalizadas porque nós tínhamos aquelas iniciativas que fortaleceram a pesquisa e que deram essa oportunidade mas também o tipo de produção que os docentes desenvolviam os temas eles não eram muitas vezes alinhados que permitissem que se agregasse um corpo de conhecimento para a constituição das linhas de pesquisa então tudo isso teve que ser analisado muitas pessoas precisaram assumir determinados rumos estudar determinados temas não era assim tão tranquilo como a gente tem hoje linhas de pesquisa estruturadas um corpo de conhecimento mais definido e principalmente nós não tínhamos financiamento o começo do mestrado foi totalmente sem verba de bolsas de bolsas não tínhamos bolsas não tínhamos financiamento de nenhum tipo então nós tínhamos dificuldades também com técnico administrativo porque porque a Maria da Graça Domingues foi secretária até um determinado período depois nós tivemos diversos técnicos administrativos que foram se sucedendo e muitas vezes nós tínhamos os coordenadores os professores tinham que fazer algumas atividades que o técnico administrativo teria responsabilidade de executar e os projetos financiados também demoraram bastante para que a gente tivesse esse aporte que dá muitas oportunidades de crescimento para todos e como a Ana falou a verba que nós temos atualmente que hoje se chama o PROAP foi mudando nós tínhamos o PROF então a gente tinha que discutir com toda a área da saúde como que seria a alocação dos recursos e nós tínhamos que apresentar um plano de utilização daqueles recursos como é que o recurso ia ser investido e quais eram as necessidades então realmente a gente teve dificuldades de diversas naturezas mas o que a gente teve como pontos positivos foi o comprometimento de todas as pessoas envolvidas e a vontade que a gente tinha também se emociona acho que as bris estão emocionadas e a gente também fica mas eu queria colocar talvez até trazendo um pouquinho disso que não que muitas vezes quando o resultado não mostra todo o empenho que se teve né quando a Maria Alice falou do Dinter eu fiquei me lembrando me lembrei da Eva e da Liana que não não estão aqui na época que eu estava na coordenação saiu o edital e a gente tinha muito pouco tempo daí nós fomos conversar acho que eu me lembro lá na sala e estava a Maria Alice a Liana eu e a Eva e aí todos vendo os prós e os contras mas tinha o problema do tempo e aí a gente pensou e daí elas me disseram o que tu vai fazer não nós vamos tentar e eu e a Liana fomos de carro para Chapecó uma viagem horrível porque tinha marcado com o professor com o pró-reitor e mas não deu certo mas a Maria Alice foi a pessoa que me ajudou fizemos aquele projeto foi difícil de fazer né Maria Alice graças a graças da Maria Alice nós conseguimos ajuda né ela de nos ajudaram então só para mostrar que houve sempre muito empenho quando só passa o Dinter que foi uma coisa importante para nós acho que nos deu um fôlego muito bom mas tem todo esse esse envolvimento essa garra essa vontade então eu acho que isso é importante apesar dos problemas das dificuldades que ao longo do tempo se teve mas sempre teve colegas que vestiram a camiseta se esses 20 anos chegaram aqui foi com esforço com a dedicação e do empenho de todos e eu acho que a a a Ana colocou não sei quem das meninas colocar que houve sempre participação da direção eu acho que isso ajudou muito né e dos e também das pró-reitorias que nos sempre nos deram apoio então eu acho que foi bom a gente fica emocionada né acho que a Eva participou disso o quanto pra nós que estamos desde o início quanto isso nos toca quanto isso é importante posso não já ah não 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 bem ligeirinho já que eu fui citada né na minha época de direção quantas vezes né a sala da direção isso a gráfica testemunha Maria Alice Ana Bonilha a gente fiz daquela sala né um momento de discussão de como a gente faria daqui pra diante isso foi uma coisa muito séria e o dia inteiro eu me lembro muito bem tá o dia inteiro foi um peitaço que a gente deu quando a a graça disse não nós vamos fazer tá quem vai coordenar nós pensamos as todas a professora Maria Alice aquilo foi automático né porque a gente acreditava que tinha que sair mas nós precisávamos de uma cabeça naquele momento e era pra hoje não tinha que pensar né graça ah vamos pensar quem das docentes pode não não teve nada disso então muitas das decisões foram tomadas assim entre quatro paredes deu certo né e eu me lembro um momento muito marcante foi a aprovação do doutorado pra ser aprovado um doutorado ele passa pelo consumo o consumo tem 72 membros e obteu o voto de 72 membros dizendo que um doutorado em enfermagem pode ser aprovado então eu me lembro que naquela sessão quando foi colocado em pauta nós temos aqui a aprovação do doutorado em enfermagem e aí esperando que alguém pedisse vistas que alguém dissesse não não pode acontecer não e aí quando é aprovado então eu me lembro que eu liguei aquilo foi automático olha tá aprovado na sessão de aprovação do doutorado eu era vice da Liana e eu estava na sessão da aprovação então eu me lembro perfeitamente então realmente a caminhada foi muito intensa muito linda muitos percalços muitas brilhas feias tá mas o resultado final né foi isso que nós temos hoje né os 20 anos do mestrado e os 10 anos do do nosso doutorado tá obrigado bom dia então dando sequência né as nossas atividades da manhã agora nós vamos ter a mesa sobre contribuições tecnológicas e científicas da enfermagem a saúde e educação eu penso que essa mesa ela traz uma contribuição ela se fortalece a partir da mesa anterior onde nós fizemos um resgate né histórico desses nossos 20 anos né e da importância que todos nós temos nessa construção docentes e discentes né doutorandos e mestrandos os nossos bolsistas né da responsabilidade compromisso que nós temos com essa formação e os avanços que nós buscamos daqui pra frente e essa segunda mesa então nós vamos ter a participação da doutora Cristina Maria Garcia de Lima Parada que ela é professora titular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita filho ela tem graduação em enfermagem pela Universidade de São Paulo mestrado e doutorado em enfermagem pela Universidade de São Paulo e fez pós-doutorado no Centro Latino-Americano de Perinatologia e Desenvolvimento Humano da OMS OPAS e é livre docente pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto ela tem experiência na área de enfermagem com ênfase em obstetrícia atuando nos temas de aleitamento materno atenção pré-natal saúde da mulher infecções genitais e avaliação de serviços em saúde e atualmente ela é nossa coordenadora da área de enfermagem na CAPS então professora Cristina obrigada pela sua presença aqui conosco bom dia a todos e todas eu quero agradecer ao convite da escola do programa para poder estar aqui com vocês nesse momento de festa nesse momento bonito de comemoração de emoção das colegas então eu só tenho a agradecer a possibilidade agradeço especialmente a Miriam que não poupou esforços a gente teve muitos imprevistos com a greve dos caminhoneiros e a Miriam se manteve firme no convite eu agradeço bastante a possibilidade de estar aqui com vocês é a minha primeira vinda a essa escola não conhecia já fiz um tour pela casa e é a primeira vez então que eu estou aqui como coordenadora da área de enfermagem da CAPS conheço algumas das colegas que estão aqui hoje trabalhamos juntas em alguns momentos de avaliação na CAPS então é sempre um prazer poder estar revendo vocês trabalhamos em concursos juntas também então é sempre um prazer a atual coordenação da área de enfermagem da CAPS está a cargo dessas três professoras eu sou coordenadora muitos de vocês devem conhecer a coordenadora adjunta que é próximo aqui de vocês de Pelotas a professora Luciane Kantorski e a coordenadora de programas profissionais é a professora Lúcia Izumi Nishiata que é da USP de São Paulo então nós três estamos aí nesse quadriênio à frente da coordenação de área de enfermagem a encomenda hoje então foi que eu pudesse abordar as contribuições tecnológicas e científicas da enfermagem à saúde e à educação um tema extremamente amplo e quando eu comecei a preparar esse material eu falei bom a gente vai ter que começar trazendo um pouco o que nós vamos entender por tecnologia e por ciência então é por aí que eu começo então a apresentação ela vai falar um pouquinho a respeito da inovação tecnológica e inovação científica uma pinceladinha a pós-graduação e a pós-graduação em enfermagem no Brasil porque não é possível um coordenador de área vir para um evento e não trazer para o tema o que lhe compete que é a questão da pós-graduação a produção dos programas de pós-graduação em enfermagem do doutorado esse é o recorte que eu trouxe para falar de inovação científica e a produção dos programas de pós-graduação em enfermagem e mestrados profissionais que foi o recorte trazido para falar um pouco de inovação tecnológica falar da importância da inovação tecnológica é absolutamente dispensável então no mundo globalizado como nós estamos sair de uma situação de algumas décadas onde um computador ocupava um espaço maior do que essa sala e chegar nos atuais computadores inclusive computadores de bolso ou mesmo os antigos celulares e os nossos atuais que ninguém de nós consegue mais viver sem acho que isso traz um pouco a questão da importância da inovação tecnológica mas esse é só um tipo de inovação tecnológica eu vou tentar trazer a inovação tecnológica que a gente está conseguindo produzir na enfermagem que é diferente dessa mas não menos importante e aí quando a gente fala em inovação tecnológica no Brasil a gente tem alguns marcos acho que o primeiro é de 1985 com a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia e a importância da inovação foi traduzida em 2011 inclusive com a mudança do nome do Ministério para Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação e atualmente as comunicações também com força representada inclusive no nome do Ministério que trata da inovação a lei da inovação tecnológica ela é de 2004 e tem uma referência legal que propôs uma articulação entre a universidade e os institutos de pesquisa e as empresas privadas tanto para o desenvolvimento de pesquisas científicas quanto para o desenvolvimento tecnológico e isso foi mais consolidado recentemente mais recentemente em 2016 com o marco legal da ciência tecnologia e inovação que amplia a parceria entre o mundo acadêmico e o mundo empresarial agora existem diferentes formas de ver essa questão do marco legal da ciência tecnologia e inovação porque se de um lado ele procura desburocratizar a relação das universidades com com o setor produtivo por outro lado tem uma crítica importante inclusive da associação dos docentes de instituição de ensino no sentido de que será a possibilidade de financiamento público para instituições privadas para OS para a perda da dedicação exclusiva dos docentes para a saída da produção das universidades para o setor produtivo privado então são questões que estão em pauta e que nós enquanto docentes e alunos de pós-graduação temos que nos inserir nessas discussões e entender o que está em pauta nesse momento de toda maneira o que eu vou dizer é como conceito de inovação tecnológica que eu vou adotar aqui então é um processo de concepção ou agregação de novas funcionalidades ou características de um produto ou método de produção e que é classificado como inovação de produto ao ser inserida no mercado ou de processo ao ser usada num processo de produção e considerando então que inovação é o conhecimento em ação é o conhecimento usado largamente no âmbito da sociedade e as inovações científicas elas estão em que contexto então elas estão no contexto da geração de novos conhecimentos a aplicação prática dessas inovações científicas é que resulta em maior desenvolvimento para o país e melhores condições de vida para as pessoas então ao produzir ciência ao fazer ciência todos nós queremos chegar nisso em melhores condições de vida nós queremos viver melhor e no Brasil não dá para dizer em avanço em inovação tecnológica em inovação científica sem falar da pós-graduação porque é na pós-graduação é no no meio da pós-graduação que mais está essa produção de tanto tecnológica quanto científica no país então eu trago agora um pouco como está a pós-graduação brasileira e dentro dela a pós-graduação em enfermagem o sistema nacional de pós-graduação ele cresceu muitíssimo nas últimas décadas e é sobre esse sistema que a gente vai conversar um pouquinho então se a gente considerar os últimos anos no período de 2010 a 2018 a gente vai ver a expansão do sistema em todas as regiões do país mais notadamente na região norte porque era a região e ainda é hoje a região com menor número de programas mas saiu de uma situação de 133 para 238 programas então um crescimento de 78% na região centro-oeste um crescimento de 70% nordeste 64% sul 59% e sudeste 38% então o crescimento ele foi inversamente proporcional ao número de programas existentes essa é uma tendência que se mantém ainda hoje na CAPES que visa priorizar as regiões mais carentes e mais desprovidas de programas de pós-graduação no total então um crescimento de 52% em 8 anos aqui mostrando o aumento do número de cursos eu quero só chamar a atenção que de uma certa altura para frente mais ou menos ali por volta de 2001 aparece o laranjadinho no meio do gráfico que significa os mestrados profissionais uma modalidade até então já existia um programa teve uma experiência na Unifesp depois tinha um programa já mais antigo no Rio mas que nós estamos vivendo um número maior de programas na área é mais recente então a gente percebe principalmente a partir de 2011 o aumento dessa modalidade de pós-graduação na área e que para além do mestrado profissional no atual APCN o APCN que está em curso nós tivemos pela primeira vez a possibilidade de submissão de doutorados profissionais então uma mudança bastante importante no sistema de pós-graduação brasileira aqui para a gente mostrar um pouco a distribuição do mapa à esquerda de vocês é a distribuição dos programas acadêmicos e à direita a distribuição dos programas profissionais então embora existam mais vazios no mapa dos mestrados profissionais a gente vê que as áreas elas se equivalem então onde não tem acadêmico também não tem profissional então essa realidade esse branco ali do centro do mapa da região amazônica e centro-oeste é essa área prioritária para a CAPES para novos programas de pós-graduação à exceção de programas muito inovadores eu estava conversando agora há pouco com a com a colega Agnes e se vocês olharam as avaliações de APCN que estão em curso vocês devem entender que a exigência para a aprovação de um novo programa mudou e aumentou muito então essa questão de áreas cobertas está sendo vista com muito mais rigor quando submete uma nova proposta não que não haja rigor quando a proposta é de uma região como a região norte ou centro-oeste o rigor existe mas como lá não existe o programa a gente não está olhando a necessidade da grande inovação que nós estamos olhando para as regiões que já estão cobertas aqui então mostrando um pouco porque que a CAPES está preocupada com a aprovação de cursos novos e está mais rigorosa nessa aprovação então na avaliação quadrional de 2017 foram 4.175 programas avaliados em 49 áreas isso envolveu 1.500 consultores só na primeira etapa de avaliação porque depois os programas têm possibilidade de de pedir reconsideração e aí na fase de reconsideração foram mais 400 consultores foram nove semanas presenciais de avaliação na CAPES então isso mostra a grandeza do sistema a dificuldade em mantê-lo do ponto de vista da avaliação e que as metas estabelecidas pelo plano nacional de pós-graduação com relação à formação de mestres já superou do atual programa que vai até 2020 2020 e de doutores está prestes a então o que estava planejado praticamente já está todo cumprido e o que seria até 2020 aqui então um outro tipo de gráfico mostrando então o crescimento dos mestrados profissionais mais de 700% isso especificamente para a área de enfermagem doutorado 150% e mestrados 25% então aqui reproduz a situação anterior onde eu tenho mais programas um crescimento menor aqui a situação atual dos programas recomendados pela CAPES na tabela do lado esquerdo no quadro do lado esquerdo eu tenho primeiro a situação do conjunto de programas de pós-graduação do país e à direita depois da barra do colégio ciências da vida que é onde a enfermagem está inserida do lado direito eu estou mostrando apenas a situação da enfermagem que tem então 53 programas acadêmicos e 22 mestrados profissionais a grande maioria deles ainda com nota 3 então essa é uma outra questão que a CAPES tem trazido a discussão com os coordenadores de que não é possível que não haja problema se um programa mantém sempre com a mesma nota especialmente quando o programa é nota 3 então o que se espera é que numa primeira avaliação numa segunda ele ainda se mantenha como nota 3 mas que ele possa crescer e acender a nota 4 e isso não tenha ocorrido nem na área e nem no conjunto dos programas então é um questionamento que é trazido pela atual direção da CAPES no sentido de fazer com que as coordenações de programa pensem estratégias para a superação desse desafio aqui então trazendo mais uma vez tentando mostrar para vocês a grandeza do sistema de pós-graduação então aqui são as propostas de cursos novos que foram submetidos desde 2004 vejam o que aconteceu em 2017 e 2018 foram 1.374 propostas submetidas então um crescimento enorme na submissão de propostas tudo bem que a gente teve um interstício porque as submissões de 2017 elas se somaram às submissões de 2018 e foram avaliadas em conjunto mas mesmo assim é a possibilidade de mais 1.300 e tantas propostas para a entrada no sistema de pós-situação mas de toda maneira o atraso da segunda parcela já se deu e eventuais prejuízos aos programas já pode ter ocorrido aqui eu tentei trazer rapidamente um panorama da produção científica da enfermagem como a gente faz esses slides a partir direto do site ele não fica com uma qualidade muito boa mas eu vou tentar falar para vocês o Brasil então isso é dado de 2017 do ranking da produção científica do Scopus o Brasil é o nono país quando se considera a citação é o décimo quarto país quando fala de na verdade é o nono país no número de documentos é o décimo quarto quando se fala de citação e autocitação mas é apenas o vigésimo terceiro quando se considera o índice H então existe aí um descompasso entre o que é produzido e o que é efetivamente citado aqui mostrando o índice H da produção científica da enfermagem no contexto das outras áreas ali é onde eu pus a setinha em vermelho é onde estaria aquela bolinha que eu tentei sinalizar é onde está o Brasil com um H índice de 103 7,9 citações por documento um total de 16.400 documentos essa situação é bastante mais favorável quando se considera a América Latina onde a gente está disparado em primeiro lugar ocupa a primeira posição e aqui também mostrando a posição da enfermagem na América Latina então o Brasil em primeiro lugar depois seguido do México Chile e Argentina esses são dados de 2017 bom como eu falei lá no primeiro slide eu vou tentar trazer um pouco para vocês as contribuições científicas da enfermagem a saúde e educação olhando um pouco o que nós estamos produzindo de teses então esse foi um levantamento realizado a partir das teses produzidas nos programas de pós-graduação e enfermagem no ano de 2017 olhando dois aspectos são os referenciais teóricos e os modelos de cuidado lembrando que quando eu falo em métodos de abordagem e eu vou tratar disso em seguida eu estou falando de métodos gerais métodos que proporcionam as bases lógicas da investigação enquanto que os métodos de procedimentos ou discretos são aqueles que tratam dos meios técnicos da investigação e que há divergências entre essas classificações dependendo do autor é uma classificação que é uma forma de ver essa classificação então as referências estão embaixo para vocês terem uma ideia do que foi usado como referencial para classificar o que eu vou apresentar então como é que foi feito esse levantamento então num primeiro momento a gente olhou quantos programas de doutorado tinha na área eram 38 isso foi feito no início desse ano e que tinham iniciado suas atividades até 2013 eram 30 programas nós fizemos a opção de olhar esses 30 programas isso porque significaria que já teria defesa apresentada foi excluído um programa porque tinha o seu repositório atualizado só até 2016 então nós não teríamos acesso às teses os critérios de inclusão desse olhar das teses então foram defesa em 2017 resumo disponível online e isso resultou em 238 teses olhadas a partir dos seus resumos obviamente que eu estou tendo um olhar restrito ao resumo mas se a gente considerar que o resumo deve representar o conteúdo da tese eu não devo ter aspectos tão relevantes quanto esses que nós estamos tentando olhar de referencial teórico e de modelo fora do resumo então por isso a gente considerou que olhar o resumo seria suficiente para identificar esses aspectos com relação ao referencial teórico então foi olhado a abordagem metodológica utilizada a temporalidade os procedimentos de coleta de dados realizados e a diretriz metodológica e com relação aos referenciais teóricos citados eles foram agrupados como está nesse quadro em sociologia história filosofia antropologia etc embora alguns aspectos não sejam propriamente referenciais teóricos como por exemplo princípios do SUS como nas teses eles eram apresentados como referencial a gente fez a opção de preservar dessa maneira então o que nós encontramos com relação ao conjunto das teses das 238 teses a abordagem metodológica principal foi quantitativa então 132 teses com desenhos transversais 134 que tiveram como procedimento de coleta de dados os estudos de caso os levantamentos e a pesquisa metodológica e aqui lembrando que uma mesma tese podia apresentar mais do que um procedimento de coleta de dados a diretriz metodológica principal observada foi o positivismo para 139 teses e um número bastante grande que a gente não conseguiu identificar a diretriz metodológica a partir do resumo e aqui o referencial teórico citado então o que a gente observou com maior frequência a história social e o poder simbólico está apresentado por região então vocês podem acompanhar pela região e o interacionismo simbólico também foi o mais citado de tudo também foram citados referenciais da antropologia e da teoria bioecológica do desenvolvimento a segunda análise das teses foi feita com relação ao modelo de cuidado e aí nesse contexto eu preciso trazer alguns conceitos para vocês entenderem o que foi pensado como modelo de cuidado então se eu pensar que o metaparadigma é a estrutura conceitual de uma disciplina e no nosso caso inclui o ser humano o ambiente a saúde e a enfermagem abaixo do metaparadigma eu teria a filosofia que é uma afirmação epistemológica que trata de como como aquele fenômeno é visto como o fenômeno é visto e a afirmação ética sobre o que os membros da disciplina avaliam o modelo conceitual é o conjunto de abstrações e conceitos gerais que orientam o fenômeno central de interesse da disciplina e a teoria um ou mais conceitos relativamente concretos e específicos derivados desse modelo conceitual e aí abaixo da teoria é que eu teria um modelo de cuidado o modelo de cuidado é a representação esquemática de certos aspectos da realidade é útil ao desenvolvimento teórico pois ajuda a identificar conceitos relevantes necessários para representar um fenômeno de interesse permite que os conceitos sejam vistos teoricamente antes de serem confrontados com a realidade e oferece explicação observável dos elementos que compõem uma teoria assim se eu já partindo do modelo de cuidado eu tenho abaixo dele o marco referencial ou teórico que define as referências teóricas e filosóficas do modelo então foi isso que a gente tentou identificar em seguida a metodologia que seria uma forma de descrever o método como o cuidado é realizado o método que é a forma de cuidado propriamente dito e por fim o cuidado como foco central então o modelo de cuidado é mais amplo que a realização da assistência ele tem uma estrutura teórica e filosófica que fundamenta os passos de um cuidado específico complexo singular aponta para a possibilidade de planejamento e sistematização e impulsiona o conhecimento e desenvolvimento da enfermagem ou seja a sua práxis para buscar o modelo de cuidado das teses então toda essa apresentação anterior foi para justificar os descritores utilizados para buscar o modelo de cuidado nas teses então nós fizemos a análise do modelo de cuidado a partir dos descritores incluídos pelos doutorandos nos seus resumos e que contivessem qualquer um desses termos teorias de enfermagem modelos teóricos modelos de enfermagem processos de enfermagem diagnósticos de enfermagem ou referentes ao cuidado cuidado de enfermagem assistência de enfermagem e prática profissional o que foi obtido então a gente teve com relação às teorias de enfermagem apenas três teses duas na região sul e uma na região nordeste aqui bastante espaçado né mas aspectos relacionados ao cuidado invisibilidade do cuidado de enfermagem cuidado focado na existencialidade humana estágio supervisionado mudando o cuidado entre outros bom sintetizando há lacunas a serem superadas quando se considera a produção científica no formato de teses da área de enfermagem no que diz respeito à explicitação dos referenciais teóricos adotados muitas diretrizes metodológicas não puderam ser classificadas segundo esse referencial adotado por nós então para ampliar a compreensão relacionada às teses outras classificações precisam ser buscadas o positivismo foi a principal diretriz metodológica nas teses consultadas a psicologia social foi o campo mais frequentemente identificado foram identificadas seis teses que explicitaram a aplicação de teorias de enfermagem então isso nos faz pensar o quanto estamos avançando no conhecimento específico da área e os descritores usados podem não ter sido suficientes para identificar a totalidade das teses que abordavam as teorias de enfermagem então essa discussão eu trouxe para tentar posicionar um pouco com relação a produção científica mas a segunda encomenda que a gente tem é de abordar um pouco a questão das contribuições tecnológicas da enfermagem eu não quero dizer aqui que os programas acadêmicos não produzam tecnologia mas simplesmente que o recorte que a opção que eu fiz de recorte foi de olhar a produção dos mestrados profissionais com relação a essa questão da tecnologia já que essa é uma das principais é uma das principais necessidades ou que se espera gerado de um programa profissional então para isso a gente fez um protocolo de coleta de dados onde inicialmente foram identificados os programas com mestrado profissional que tinham alunos que concluíram o programa no período de 2015 a 2017 como vocês viram lá naqueles gráficos iniciais a gente tem programas muito novos e aí não teria tido ainda as primeiras conclusões de curso por isso a gente fez opção de trabalhar com esse período de 2015 2017 isso significou olhar 545 resumos de mestrados profissionais de trabalhos de conclusão de curso então esses resumos eles foram copiados a partir da plataforma Sucupira e foram analisados na seguinte ordem primeiro nós olhamos o título os objetivos os métodos os resultados as conclusões ou considerações finais e o produto gerado às vezes o produto gerado ele estava claramente posto já no título mas algumas vezes ele estava descrito nas entrelinhas ali do resumo desde que foi possível identificar ele foi considerado por fim nós fizemos um contato com coordenadores de programas de mestrado profissional pedindo para que eles apontassem as cinco produções mais relevantes do seu programa justificando o impacto dessa produção com relação às características dos estudos a gente vai olhar os mesmos aspectos que foram olhados para as teses então a abordagem metodológica objetivo procedimento de coleta de dados diretriz e local da pesquisa isso aqui diferente nós acrescentamos e com relação aos produtos gerados pelo mestrado profissional que produto é esse que tipo e subtipo e aí para isso a gente usou o documento diária e tem claramente colocado tipo e subtipo de produtos a aplicação e o impacto então dos 545 resumos avaliados eles eles se distribuíram de maneira mais ou menos equitativa nos 3 anos a maior parte deles vinculados a instituições públicas e com relação às características bem dividido a abordagem metodológica entre quante e qualitativa a maior parte dos estudos descritivos cuja coleta de dados foi feita a partir de levantamento também tendo como diretriz metodológico positivismo e o local de desenvolvimento embora apareça como o maior número aqui a rede básica é porque nós fizemos uma subdivisão de hospitais mas se a gente somar tudo a produção vinculada a hospitais gerais de ensino especializado acreditado enfim é muito superior a produção da atenção básica as características dos produtos então primeiro com relação a identificação quase 70% dos casos no próprio título já tinha qual era o produto daquele trabalho de conclusão de curso com relação a tipologia basicamente restrita a produção do tipo técnico e material didático e instrucional os subtipos também bastante concentrados em analítico instrumental pedagógico processual e terapêutico essa é uma grande categoria uma grande subcategoria do documento da área de enfermagem e material didático jogos manuais e cartilhas então aqui praticamente 70% da produção nesses dois subtipos com relação a potencialidade de aplicação então a gente encontrou obviamente que isso é uma análise qualitativa das duas pessoas que olharam esses dados mas nós consideramos que 61% dos produtos e processos tinham condição de aplicação imediata e aí então olhando um pouco o que os coordenadores apontaram como impacto desses produtos porque infelizmente como o mestrado profissional ele tem aí uma duração de dois anos é muito comum não conseguir fazer a intervenção propriamente dita fica no âmbito da proposta a ser implementada no futuro então por conta disso é bastante difícil a gente saber o impacto o impacto não vai estar relatado lá no trabalho de conclusão de curso por isso a gente buscou ouvir os coordenadores e aí dos 12 coordenadores cinco responderam a nossa demanda e escolheram os cinco TCCs que consideraram mais relevantes no período de 2015 a 2017 e fizeram uma descrição do que eles consideravam como as contribuições dessa produção e as mudanças detectadas com a aplicação dos produtos na prática profissional essa era a encomenda um primeiro grupo de produtos e processos apontados foram classificados no item de desenvolvimento de material didático e instrucional livros cursos vídeos álbum seriado infográfico game digital e construção de matriz curricular estavam nessa classificação e os impactos apontados diziam respeito a qualificação de registro eletrônico do processo de enfermagem capacitação da equipe de enfermagem atividades educativas com usuários cursos submetidos ao tele-saúde e construção de projeto pedagógico de curso de graduação com relação ao desenvolvimento de aplicativo computacional de produtos software protótipo de aplicativo celular e ambiente virtual de aprendizagem com impacto de qualificação do cuidado possibilidade de ações de vigilância em saúde de implementação da SAE e de criação de ambientes virtuais de aprendizagem com relação ao item desenvolvimento de técnica os produtos que foram apontados foram roteiro de SAE proposta de fluxo de cuidados protocolos de cuidados validação de instrumentos com impacto também favorável à implementação da sistematização da assistência de enfermagem criação de fluxos e protocolos de atendimento e validação de instrumentos para o cuidado por fim no desenvolvimento de processo e tecnologia não patenteável o produto citado foi tecnologia geral gerencial voltada à segurança do paciente com impacto de mudanças na instituição em que o estudo foi desenvolvido inclusive com o convite da autora para que ela assumisse o núcleo de segurança do paciente enfim questões que não estavam descritas na tese mas que foram relatadas então pelo coordenador bom enfim olhando então a produção das tese e dos mestrados profissionais em enfermagem a gente identifica o grande desafio que a gente ainda tem com relação a uma produção cada vez mais qualificada dos programas de pós-graduação em enfermagem então a área pretende nesses quatro anos apoiar os coordenadores dos programas dos conselhos diretores desses programas no sentido de buscar qualificação ainda maior para as teses e dissertações e produtos e processos adivinhos do mestrado profissional de forma que a gente consiga então avançar o conhecimento na área de enfermagem fica aqui o meu contato mais uma vez eu agradeço bom dia professora Cristina queria lhe parabenizar pela apresentação pela complexidade do tema e pela clareza e pela objetividade com que todos os dados foram tornando assim para mim extremamente esclarecedora a apresentação eu tenho fico preocupada com o horário mas eu não queria perder a oportunidade de eu não sei se são muitas perguntas mas eu tenho uma angústia em pesquisadora de e uma ambiguidade com relação a um dos últimos slides de que a gente precisa ter uma produção mais qualificada para conseguir aumentar todos aqueles parâmetros que tu mostraste em relação ao mundo e ao mesmo tempo uma iniciativa de ter iniciativa e necessidade de ter programas profissionais que seja de mestrado profissional ou de doutorado enquanto muitas vezes aquele impacto e aquela necessidade de tecnologia vai servir muito mais para o nosso país para a nossa região para a nossa sociedade para os nossos pacientes e talvez eu não tenha necessidade de fazer essa publicação para que ela seja consumida e citada no nível mundial para aumentar esse índice H e isso tem sido bastante discutido em fóruns nacionais e eu fico pensando eu oriento aqui nesse programa oriento no outro programa me aventurei a orientar um mestrado profissional e agora dois e eu fico muito dividida porque o desafio que eu acho para essa produção e para a gente não conseguir talvez assim ter mais produção a gente eu digo enfermagem como um todo no Brasil é o desafio da escrita científica da escrita acadêmica que eu acho que é muito difícil porque nós temos uma obrigação enquanto orientador que é de fazer com que o nosso aluno nosso orientando quer seja de mestrado ou doutorado que ele aprenda a escrever e eles vêm aprender isso com a gente e a gente não tem tempo de ensinar então tu passa revisando projeto tu passa revisando artigo e isso vai um tempo que consome a gente consome a energia e eu acho que isso é uma grande dificuldade da gente conseguir colocar na rua na produção tudo que a gente tem produzido em termos de trabalho acho que as questões assim de custos elas estão elevadíssimas não são só as nossas revistas todas as revistas tu precisa ter investimento e dinheiro para pagar e às vezes a gente se dá conta que nós estamos trabalhando só para pagar essa produção que a gente precisa colocar na rua quanto mais impacto a revista mais caro é e o mestrado profissional assim só finalizando que é uma reflexão eu eu cheguei a ter essa interpretação mas eu acho que a CAPES não tem essa interpretação e eu queria ouvir de ti isso eu fico pensando aquele aluno que me procura que eu vou direcionar para o mestrado acadêmico ou para o doutorado acadêmico e aquele que vai para o profissional para mim eles tem características diferentes eles devem ter eu isso é pessoal porque eu vou exigir muito mais daquele que está no acadêmico condições para ter tanto um diálogo um vocabulário que vai se refletir no que ele vai escrever científico do que aquele que está no profissional e eu vou precisar que ele produza mais que ele escreva mais do que aquele que está no profissional que talvez ele não tenha vindo para isso para ir para a academia então isso me angustia enquanto pesquisadora e orientadora então eu queria dividir isso eu concordo com muito do que você falou eu discordo só dessa sua reflexão final eu acho que assim nós estamos de fato num momento de pouco recurso pouco financiamento eu não sei como é que está a FAPE de vocês mas em São Paulo nós tivemos uma redução de financiamento da FAPE não só para projetos de pesquisa mas bolsa de doutorado também bastante reduzidas então é de fato um momento de crise então a crise do país se reflete em todos os contextos o nosso é mais um então eu concordo absolutamente com você de que às vezes a sensação é de que a gente está pagando para trabalhar na medida que a gente tem que muitas vezes custear as publicações porque a gente já não tem mais a disponibilidade de recursos de CNPq o CNPq tem atraso no repasso do edital universal de anos então está saindo um novo com ainda débito do anterior então é de fato uma situação bastante difícil acho que a gente não pode desistir acho que essa é a primeira questão e na medida que a gente conseguir ter produções mais qualificadas e eu acho que para ter produção mais qualificada passa por ter pesquisa conjunto colaborativa a gente consegue um pouco com um pouco mais de facilidade que esses financiamentos saiam então talvez a gente tenha que sair do nível local tentar pensar em projetos mais amplos colaborativos para a gente ter mais sucesso quantas vezes a gente não encaminha artigos para determinado periódico que fala olha isso que você produziu ele tem relevância para um contexto muito local não interessa a nossa revista então acho que essa ampliação de olhares ela vai ser importante com relação ao que você coloca da diferença do perfil do aluno do mestrado ou do doutorado acadêmico e profissional eu concordo plenamente são perfis absolutamente distintos atualmente a gente vê muito aluno dos programas acadêmicos que saíram de uma iniciação científica que são mais jovens que tem um perfil absolutamente distinto dos alunos do mestrado profissional que como exigência tem que estar na prática ele tem que ter um tempo de experiência ele tem ele está mais tempo afastado da academia ele tem mais dificuldade para escrever do que o aluno que está saindo da graduação ou de uma IC então são perfis absolutamente distintos então até aí nós concordamos eu discordo quando você coloca de que a exigência para o profissional pode ser menor que a do acadêmico eu acho que a complexidade é ainda maior porque é você trazer um aluno que está mais afastado que ele vai ter que olhar a sua própria prática profissional ele tem que escrever e ainda tem que ter um gerar um produto ou um processo além da 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 sua dissertação porque infelizmente a gente ainda na enfermagem atrela muito trabalho de conclusão de curso a dissertação então nós estamos fazendo com que o aluno do mestrado profissional produza duplamente ele tem que ter uma dissertação e um produto então isso torna a formação do mestrado profissional mais complexa eu diria do que do mestrado acadêmico se você for comparar que os dois estão no mesmo nível mas eu penso que assim nós precisamos qualificar a prática profissional e acredito fiamente que o mestrado profissional pode ter um caminho para isso então apesar das dificuldades apesar do tempo maior que a gente precisa dedicar ao aluno do mestrado profissional eu acho que depois ver o resultado ver o impacto do que ele produziu acaba valendo a pena a energia que a gente dispende de que a gente está lá na parte colocada que a gente é emenda imagina para ele como é a dificuldade e ainda a sobrecarga que muitas vezes não é reconhecido pela instituição ele tem que pagar essas horas fazendo noturno trabalhando de final de semana então é um investimento de fato para eles e para a gente bom dia primeiro parabenizar a escola de enfermagem por esse evento maravilhoso e eu estou emocionada de estar aqui hoje quando cheguei não consegui chegar já tinha iniciado então assim na qualidade de egressa é sempre uma emoção muito grande a escola de enfermagem é um espaço de formação ouvir a professora Cristina é sempre muito bom a gente aprende muito e eu entendo que a mesa da manhã a primeira mesa e a segunda elas se complementaram e mostra o quanto a escola de enfermagem protagoniza a escola de enfermagem na formação de seus egressos porque o mestrado profissional a professora Cristina falou um pouco e as pessoas que estão envolvidas nesse cenário se sentem muito bem enfim é uma história que está sendo construída mas o que eu quero deixar claro e aproveitar a presença da professora Cristina aqui é o protagonismo da URGS na formação dos egressos porque no Rio Grande do Sul quem construiu os programas de mestrado profissional foram os egressos da URGS pena que a professora Ana Luz saiu e pediu para ela espera um pouquinho para fazer uma homenagem porque a professora Ana Luz junto com a professora Lísia elas que fizeram o projeto e o primeiro mestrado profissional de enfermagem da Unicinos foi graças a professora Lísia a professora Ana elas foram incansáveis e eu tive oportunidade de acompanhar a trajetória delas na universidade hoje eu tenho o privilégio de estar nesse espaço nesse momento na coordenação do programa então assim parabenizar a escola de enfermagem agradecer a escola de enfermagem por a formação e por fazer com que os egressos continuem transformando as suas práticas seja nos espaços de trabalho nos hospitais na atenção primária e nas universidades então os três programas que nós temos no Rio Grande do Sul professora Cíntia duas professoras a professora Cíntia nesse momento é professora da URGS mas ela construiu também o mestrado profissional da UFSC então a minha fala é mais assim de agradecimento e de dizer o quanto esse momento está sendo importante e que e na qualidade de egressa eu agradeço muito a oportunidade e sempre uma emoção estar aqui posso só fazer um comentário a Sandra é sempre muito querida e eu acho que assim isso que você trouxe é muito importante no sentido do que a gente tem discutido e é uma proposta também da gente discutir no Congresso Brasileiro de Enfermagem que é o acompanhamento dos egressos então onde estão os nossos egressos eu acho que das inúmeras possíveis mudanças no panorama da avaliação que tem se discutido na CAP talvez a maior valorização do acompanhamento do egresso seja uma que de fato possa ser implementada para o próximo quadriênio está certo que isso já existe há tempos a gente fala disso mas a gente nunca conseguiu fazer isso muito bem sempre temos dificuldade de saber onde estão nossos egressos então por isso que a gente trouxe a demanda para os coordenadores que discutam isso nos seus colegiados e que levem suas experiências para o Congresso Brasileiro de Enfermagem Bom dia professora Cristina nos conhecemos lá na pós-graduação eu sou a professora Regina eu queria lhe cumprimentar e dizer que fazer um comentário e já trazendo alguma coisa do que por onde você começou a sua apresentação que já trouxe a Andes ali no início eu disse opa já andei por lá então eu queria lhe cumprimentar e já usando o exemplo da Andes dizer que é muito importante que as pós-graduações tenham essa análise de conjuntura a gente pode dizer assim que como eu militei lá a gente sempre quando tinha os nossos congressos que eu ia nos congressos lá antes fazíamos uma análise de conjuntura antes da gente discutir os nossos temas e fazer as nossas deliberações então essa análise ela é muito importante para as pós-graduações agora nesse momento nesse lugar nesse lugar que tu estás então é muito importante para as pós-graduações terem essa análise a gente ficou eu e a minha colega aqui nos procurando onde é que nós estamos ali aquela ali é a tese da fulana aquela ali é a tese da ciclana então é muito importante a gente saber onde é que a gente está nesse conjunto que são as pós-graduações no Brasil que são as pós-graduações de enfermagem onde que nós estamos na nossa produção e eu fiquei até pensando que analisando a conjuntura como que nós estamos hoje então esse crescimento dos mestrados profissionais e como que agora a gente também tem que se posicionar como mestrado acadêmico o nosso pós-graduação que é acadêmico nesse caso como que a gente deve se posicionar no sentido de que esse mestrado acadêmico ele também ele alimenta o profissional então assim quando fala quais são as teorias de enfermagem quais são as estruturas conceituais que a gente está desenvolvendo nos mestrados acadêmicos todo esse conhecimento também ele alimenta os profissionais e os profissionais também vão retroalimentar os nossos mestrados acadêmicos no sentido que vão nos trazer os problemas da prática que a gente precisa continuar investigando e tentando resolver então essa é uma reflexão que eu queria trazer e dizer que é muito importante a gente poder se ver nesse momento para saber como que nós vamos avançar a partir de agora a partir daqui como que nós vamos nos posicionar e para onde que a gente vai se dirigir muito obrigada eu gostaria também imensamente de agradecer a professora Cristina pela disponibilidade no meio de tanta de uma agenda tão intensa vira para cá para lá mas foi possível estar aqui conosco e nós estamos realmente num momento esse dos 20 anos tanto de de poder olhar para trás mas de vislumbrar os caminhos que a gente tem no futuro né então todas essas reflexões estão sendo muito importantes para que no programa nós possamos enfim planejar daqui para frente por onde nós vamos então agradecer a participação e acho que inclusive lhe pedir se seria possível nós termos acesso a essa apresentação que eu acho que para nós ela é muito importante obrigada ela já está no desktop de vocês e tenha vontade precisamos ter tempo é a intenção eu vou só nós estamos num momento dessas alterações inclusive perguntar uma vez que vocês avaliaram os resumos e as teses que programas como é que o formato a apresentação dessas essas teses e dissertações elas estão evoluindo ou não sei para uma direção em formato de artigos ou continuam no formato mais tradicional como é que isso é visto pela CAPES porque nós estamos dando a possibilidade de de que os resultados e a discussão das teses e dissertações possam ser em formato de artigos como é que tu vês isso? para a CAPES não tem nenhum problema ser apresentado no formato de artigos e falando agora como Cristina orientadora de pós-graduação facilita muito a vida da gente muito porque é pouco provável que a gente consiga levar para para a defesa exatamente o artigo como ele vai ser encaminhado para a revista porque a gente ainda usa muito espaço para apresentar os resultados a gente não tem ainda a preocupação muito rigorosa com relação ao número de páginas que depois na hora de encaminhar mesmo tem que ter porque senão o sistema nasceu então eu acho que facilita muito porque você está muito próximo da publicação muito próximo do formato da publicação mesmo que você não esteja com ele já pronto e a gente sabe que uma boa parcela dos alunos eles escapam entre os nossos dedos após a defesa e aí se já está mais adiantado a gente tem mais chance de conseguir que ele faça um esforço final para encaminhar para publicar isso então a minha experiência é muito positiva na minha escola já tem programas que encaminham já a versão final mesmo na minha a gente ainda não conseguiu chegar lá mas estamos próximo disso eu acho que ajuda e não tem nenhuma restrição por conta da casa algumas instituições tem restrições do próprio regulamento do programa ou regimento da instituição que aí vocês vão precisar avaliar se é o caso de vocês mas com relação a capsa nós não temos nada o que eu tenho escutado muito na capsa é que as restrições são em geral das instituições e não da própria capsa e aí quando tem alguma pergunta que eu paro para pensar eu vejo que de fato é isso a capsa não tem nada contra pessoal eu vou como eu não vejo ninguém se manifestar ao levantar a mão e considerando o adiantado da hora então agradeço a todos agradeço mais uma vez a Cristina por estar participando aqui conosco e retornamos às 14 horas e aí